Música Você vai ver no ICL Notícias de hoje Pessoal, vamos lá Nada a declarar Lula ignora atos pró-Bolsonaro E ministros ironizam confissões em carro aberto Decreto de Estado de Defesa Popó e Bambam Alexandre de Moraes compara a defesa da democracia Embate no ringue Nós não podemos baixar a guarda Não podemos dar uma de Bambam contra o Popó Tudo em casa Parlamentares denunciam Tarcísio de Freitas Por hospedar Bolsonaro na sede oficial do governo paulista Quem eu era? Não era ninguém Delação premiada E assim foi feito Defesa de ex-presidente quer anular na justiça O relato de Maurício de APF sobre a trama golpista O ICL Notícias 1ª edição está no ar Alô, salve salve, bom dia Sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao ICL Dessa terça-feira 27 de fevereiro Muito bom dia para as 22 mil pessoas Que nos acompanham a partir de agora Vindo do desperto Parabéns Leandro Demoria Já dá para dobrar a meta Um beijo para vocês Vamos lá então Muito bom dia para você que nos acompanha na TVT No canal aberto 44.1 Região Metropolitana de São Paulo Você que nos ouve na Rádio Brasil Atual No 98.9 Aí na TV Crimoreno 10.3 Da Grande Salvador E também na Rádio Heliópolis FM 87.5 Bora acelerar por aqui Começamos bem Você viu o Demore? 22 mil pessoas, William Deluca Não está fraco o cara não, né? Bom dia O Demore sempre arrasa Bom dia, Vivian Bom dia, Edu Bom dia a você que está assistindo o nosso ICL Notícias 1ª edição O Demore sempre arrasa E a gente Vocês viram que a Vivian Ela é sempre assim, né? A pessoa traz uma bomba Ela já quer a próxima A pessoa bota 22 mil pessoas Ela já quer 44 Mas está certa A Vivian é que nem a nossa querida ex-presidenta Dilma Quando a gente bate a meta A gente dobra a meta Então estamos aí dobrando a meta para o Demore E dobrando a meta dos nossos comentários Aqui no programa de hoje Estarei acompanhando vocês aqui no nosso chat Falando obviamente ainda sobre as repercussões Da micareta bolsonarista Que claramente foi ótima para o Bolsonaro juntar a gente E para ele reafirmar que cometeu crimes Então vamos falar sobre isso hoje Com os nossos comentaristas no programa Estarei aqui acompanhando vocês do Brasil e do mundo No nosso ICL Notícias 1ª edição Pois é, mas a gente faz isso só com essa grande audiência que a gente tem A gente tem que começar saudando a nossa audiência Você também, bom dia para você Ontem foi outro dia, né? É isso aí, a gente sauda a audiência Sauda a mãe de orca A gente sauda Ficou eu comigo É, isso aí, irmão Mas deixa eu te falar A gente tem que aproveitar para falar desse assunto Porque temos pouco tempo para falar desse assunto O assunto já está... A gente falou Esse assunto vai morrer muito rápido Muito rápido E nos próximos dias o assunto que vai voltar Não tenha dúvida É a questão dos enroscos de Bolsonaro com a justiça De Bolsonaro e da trupe Porque isso é um ponto aqui, né? Já cravando Todo mundo ali vai se enrolar mais Bolsonaro vai se enrolar mais Apesar de já estar todo enrolado Braga Neto vai se enrolar mais Muito mais General Heleno vai se enrolar muito mais Os filhos de Bolsonaro vão se enrolar mais E as coisas que eles acharam que tinham apagado Os casos de rachadinha, etc Provavelmente vão voltar também Então os próximos dias Eles vão voltar a ser dias de agenda muito ruim Para Bolsonaro Mas eu acho que ainda tem Ainda tem caldo para tirar dessa laranja Entendeu? Ainda tem coisas importantes Para a gente falar sobre o que aconteceu No domingo E a gente vai trazer essas coisas aqui Coisas até que tem implicações Legais e implicações De ordem prática Para a turma do bolsonarismo aí E a gente vai explorar isso aqui no programa É, doutor Fernando Fernandes estará conosco hoje aqui Também justamente para falar disso Que o Edu comenta, né? Das implicações legais Logo mais a gente vai falar sobre isso Vamos só dar uma passada Dando em selenoticias.com.br Como sempre, recheado de informações Já já eu vou entrar aqui Na notícia principal que a gente tem Que é uma apuração da Juliana Dalpiva Mas deixa eu passar primeiro Só o panorama geral que a gente tem Ali do lado direito Essa pesquisa da USP, né? Que fala que a maioria no ato Tem déficit cognitivo E se identifica com a extrema direita O Rodrigo vai passar para a gente Mais um detalhe Essa pesquisa em breve também Falando um pouco mais Do perfil do bolsonarista Que estava na Paulista Essa semana, no domingo, né? A gente tem também Aqui é para rir um pouco Torcedores de futebol viralizaram Provocando bolsonaristas em São Paulo É o bonde do Lula A gente teve as torcidas ali De Santos e São Paulo Que encontraram no metrô de São Paulo Os manifestantes Santos e o que eu falei? Santos e São Paulo Santos e São Paulo Santos e Corinthians Obrigada, é isso aí A gente tem também A coluna do Valdemar Figueiredo Analisando, né? A atuação do Malafaia Na Avenida Paulista Aquele cântico dele, né? Ontem o William De Luca comentava Que quando a gente colocou um trecho Dá até susto, né? A gente se assusta Ouvindo a fala dele A gente fala também De direitos humanos No iclnoticias.com.br A Polícia Militar recebe O Ministério Público recebe Relatórios sobre execuções E tortura na Operação Escuda A gente também falou um pouco disso No programa de ontem E a gente tem a divulgação Nessa terça-feira Da segunda chamada Do Prouni também Segunda notícia Que a gente vai abordar hoje Aqui também Esse embrólio jurídico Do advogado Que foi executado no Rio de Janeiro E que defendia amigo De Flávio Bolsonaro É um dos nossos temas Mas deixa eu clicar aqui Na principal notícia Que a gente tem Que é uma apuração exclusiva Da Juliana Dalpiva Vou contar um pouquinho Para vocês Então O que ela diz aqui? Que uma mensagem Encaminhada pelo Tenente-Coronel do Exército Sérgio Ricardo Cavalieri A Maurussi De novembro de 2022 Relatam um encontro De agentes da Abin Com hackers Que alegavam Terem constatado Inconsistência No sistema Eletrônico de votação O Cavalieri Ele é um dos alvos Da investigação Que é a pura tentativa De golpe de Estado Ele enviou áudios Que segundo ele Seriam de dois hackers No interior de São Paulo Neles um interlocutor Supostamente um deles Um dos hackers Conta que os dois Analisaram arquivos Os dois hackers Analisaram arquivos Do TSE E constataram inconsistências E aí eles procuram Pessoas do governo federal Governadores E parlamentares Para relatar a descoberta Entre eles O filho do ex-presidente Eduardo Bolsonaro A gente vai falar Mais também Dessa apuração exclusiva Da Juliana Dalpiva E é como você falou Vamos falar bastante De manifestação Mas porque ainda Essa semana E semana que vem Volta a pipocar tudo isso Já começou Já começou a voltar E é seríssimo É seríssimo Essa denúncia E a gente tem que ficar atento Porque volta ali No comecinho, por favor Só para o pessoal Prestar atenção No que está escrito A gente vai voltar Nesse tema Que é ao longo do programa Mas olha só Mensagens encaminhadas Pelo tenente coronel Então a gente está falando De um oficial da ativa A Mauro Cid Ajudante de ordens De Bolsonaro Em novembro de 22 Bolsonaro Então presidente Presidente da república Relata um encontro E já derrotado E já derrotado Relata um encontro De agente da BIM Com hacker Que alega inconsistência Então olha só Vivi Se Já derrotado Um oficial Da ativa Troca mensagens Com o ajudante De ordens Do presidente Para falar De um assunto Que Inutilize Tira o crédito Desacredita E descredita Também as duas São coisas diferentes Mas faz as duas A eleição Isso é É claro Que tem interesse De virar a mesa De puxar o tapetão De Seguir com planos Golpistas Então isso é seríssimo Isso é seríssimo Só que isso é só o começo Da volta Agora vai voltar com tudo Vai vir um monte de coisa E não achem Que ali a Polícia Federal Ela botou na mesa Tudo o que tinha Mas não Informações De bastidores Dizem Que O que a gente viu Não foi nenhum pedaço Pequeno Do que tem para vir Por aí E essa apuração Na verdade Da Carla Gamba Para a coluna Da Juliana Dalpiva Dá conta de duas Operações da Polícia Federal Vamos só ficar atentos Duas investigações Que é da Abin de Bolsonaro Então assim Isso aqui implica Diretamente a Abin de Bolsonaro Além também Da tentativa de golpe São duas investigações Duas ações Mas falando das manifestações De ontem Flopou ou não flopou Porque assim Os números são cada vez Mais desencontrados A gente tem várias fontes Falando de números Totalmente diferentes É tão relevante assim O número de quem estava Na Paulista No domingo Vivi Eu acho que Primeiro É relevante Porque todo mundo Quer saber Então a definição Da palavra Relevante É isso Se é um assunto Que é de interesse Que toca as pessoas Que importa Ou seja Que as pessoas Querem capturar Trazer para dentro Importar É isso Importar Trazer Para Como informação Para você Então importa É relevante É claro que é E de certa forma Dimensiona Ali a força Do movimento Do bolsonarismo É por isso que Bolsonaro Queria tanto essa foto Para poder mostrar a foto E é óbvio Que não flopou Não tem a menor dúvida Que não flopou Gente O Bolsonaro Ele encheu Um bom pedaço Da Paulista Se tinham E eu acho que tinha Por aí mesmo E eu estou falando isso Porque você faz parte Do nosso grupo De WhatsApp Aqui Foi o número Que eu chutei Eu chutei exatamente isso Foi no máximo 200 mil Mas se eu tivesse que dar Um chute Acho que em torno De uns 150 Deu 185 No meio do caminho É matemática Olhar a densidade De pessoas Por metro quadrado Quantos quarteirões Estavam cheios Quantos quarteirões Estavam mais ou menos cheios Fazem uma conta De padeiro Mas é muita gente É muita gente É muito mais gente Do que a esquerda Tem colocado Mas aí é o comentário De ontem O porquê Porque esse negócio Não é Combinou uma semana Antes e fez Se a esquerda Combinar hoje Uma manifestação Falei isso ontem já Não vou me repetir Mas se a esquerda Combinar hoje Uma manifestação Para a semana que vem Se A análise Do sucesso Da manifestação O número de pessoas Que forem Nesse sentido Vai ser fiasco Nesse sentido Se comparar Pessoa por pessoa Então foi muita gente Nesse sentido Não flopou Falei ontem também Que as pessoas Que foram A manifestação A impressão Que eu tenho E a gente já vai ver Números mostrando isso Que elas voltaram Meio Naquela Rebordosa De tipo assim Putz Voltaram menos animadas Do que foram E isso é importante Isso é uma coisa importante Voltaram menos animadas Do que foram Porque o Bolsonaro Em vez de subir tom Ele baixou O tom E ali A conquista Do Bolsonaro Que ele imagina Que eu não acho Que vai ter tanta relevância Assim Foi a tal da foto Que é uma foto Que para tudo Que o Bolsonaro quer Ela serve E mostra Que o método Do Bolsonaro Não é verdade Que só tinha Gente branca Mais velha O tiozinho do zap Não é verdade Conversei com Várias pessoas Que estiveram lá E tinha Obviamente Essa turma É majoritariamente Bolsonarista Mas tinha Mas tinha povo Trabalhador Tinha negro Tinha Mulheres Que não são De 60 70 anos De idade Jovens De 20 anos De 18 anos De 30 anos Tinha Tinha tudo O bolsonarismo Ele avança Sim A extrema direita Vamos chamar A extrema direita Avança Entre os trabalhadores Avança O público Que tinha Foi um evento Muito mais Com cara De culto Do que todos Os outros Isso é importante dizer Quem assistiu Os discursos Eram discursos Muito mais Ali de De púlpito De igreja De púlpito De templo Do que os de antes Sempre teve a presença Desse Esse tom Evangélico Mas Esse foi o que mais teve Por quê? Porque O que ajudou muito A encher a paulista Foi A chamada Do malafaia E de E de Frentes Ali evangélicas Neopentecostais Então Foi um evento Que menos Político Nesse sentido Do discurso Tudo é política Mas menos político Nesse sentido Do discurso E mais Evangélico Mas vamos lá Pra mim Você sabe qual é o maior escândalo? O maior escândalo Pra mim E isso é um absurdo E isso não pode Não pode deixar passar É o seguinte Você tinha aqui em cima O Tarcísio O Tarcísio de Freitas Estava O governador de São Paulo Estava aqui em cima E a polícia de São Paulo Aí o Tarcísio E a polícia de São Paulo Que responde a ele A polícia militar de São Paulo Responde ao Tarcísio Logo depois Na Crava Fala o seguinte Tinham 600 mil pessoas Na Paulista E considerando as ruas do lado 750 mil Matéria da Folha de São Paulo Hoje Gestão Tarcísio O IPM Bata em cabeça Sob estimativa de público Em ato da Paulista Por quê? A turma chegou E falou o seguinte É óbvio Que não tinham 750 mil pessoas Isso O mínimo de ciência Por isso que eu Eu cravei um número Tão perto ali Porque cara Matemática é matemática Irmão Não adianta Tu pega duas bolinhas Põe numa caixa Põe mais duas bolinhas Não adianta tu ficar torcendo Quantas bolinhas vão ter Quando tu abrir a caixa Não adianta tu fazer O curso do coach físico quântico Entendeu? Mentaliza cinco bolinhas Pra tu abrir ter cinco bolinhas Não tem Entendeu? Tu assistiu O documentário O Segredo Entendeu? Pô, o segredo é tu acreditar Que vão ter seis bolinhas Não vai tu abrir Vão ter quatro bolinhas Matemática é matemática Então é o seguinte Na matemática E na física também Porque dois corpos Não ocupam o mesmo espaço Chegou bem pertinho Na hora do romance Mas o mesmo espaço Não ocupam Tu não vai ter mais Do que Duzentas mil pessoas ali Que são cento e oitenta e cinco mil Segundo o estudo da USP Mais ou menos doze por cento Margem de erro grande Mas você tá ali No máximo Perde duzentas mil pessoas Pouquinho acima De duzentas mil pessoas Por que que os caras Falaram setecentos mil? Seiscentos a setecentos e cinquenta Qual conta que eles fizeram? Eles são obrigados a dizer Eles são obrigados a ter uma Uma Tabela ali Uma memória de cálculo Eles são obrigados a ter Uma memória de cálculo Não pode ser um zé Que olhou e falou Oh é tanto Não pode porque isso Vocês começam Todo mundo tá falando sobre isso Isso é um dado relevante É um dado que importa É um dado que tem consequências Até políticas Mediáticas com certeza De influência É um dado que influencia E aí os policiais chegam E falam o seguinte Olha só É setecentos mil Por que? Aí vamos ver Secretaria de Segurança informou Que a polícia estimou Setecentos e cinquenta mil presentes A PM diz que não foi responsável Pelo cálculo Pode pôr aqui por favor o texto No fim da tarde O secretário de Segurança O Derrite Escreveu nas redes Que setecentos e cinquenta mil pessoas Estiveram presentes O cara é secretário de Segurança Irmão o cara ocupa um cargo Que é um cargo assim Para a população inteira É um cargo com uma Uma necessidade De uma postura institucional Gigante Porque todo mundo tem que ser atendido Quem é bolsonarista Quem é lulista Quem é cirista Quem é anarquista Quem é meu irmão Tem que ser atendido Pela Secretaria de Segurança Pública O cara vem na hora E crava setecentos e cinquenta mil pessoas Não tivemos ocorrências relevantes Mesmo com público De setecentos e cinquenta mil pessoas Na avenida Parabéns PM e PC Polícia Militar e Polícia Civil Escreveu Derrite A Polícia Militar Não costuma mensurar O número de participantes Informação reiterada Pela assessoria de imprensa Da Secretaria de Segurança No início da tarde Então a Secretaria falou isso A PM falou Olha Não sabemos Não temos número E ficou por isso mesmo Não pode ficar por isso mesmo Esse cara tem que ser cobrado A galera adora Ah, eu quero retratação do Lula Isso aqui é que tem que ter retratação Isso aqui é que tem que ter retratação O Derrite é um mentiroso O Derrite é um militante político O Derrite é animador de torcida Ou o Derrite é secretário de Segurança Pública Do Estado de São Paulo De onde veio a conta Vivi Eu estou falando É claro que É tudo que a gente não quer Seria um absurdo Mas nem que o cara faça uma conta de chegada Que chegue para a galera e fale assim Se vira galera Eu trabalhava em banco E banco Dentro de banco Eu vou te falar Quanto mais tempo você fica dentro de banco Quando tu sai Mais você vê os absurdos Com os quais você convivia E tem noção O que mais tem em banco É a conta de chegada Principalmente para o pessoal Que quer mandar comprar ação Vender ação Malandro, arranja um jeito De a gente falar que essa ação Pode subir 30% Para todo mundo comprar Por quê? Porque o banco tem um monte E a gente quer vender Para poder desovar essas ações Então tudo é conta de chegada O cara agora Para não ficar feio Tinha que fazer uma conta de chegada Alguma memória de cálculo Não fez E se não fez até agora O que fizer a partir de agora Não vale nada Porque olha o tempo que o cara teve Isso tem que ser Isso tem que ser investigado Ele deve uma resposta para a sociedade E deve uma resposta para a sociedade Porque o dado que ele passou É um dado que claramente Está demonstrando Tem interesse político E ele não pode fazer isso Ele não pode fazer isso Hoje A gente vê uma notícia também Que saiu É sobre o post Que a polícia civil Que ele parabeniza E vou te falar Vou te falar Eu já falei isso aqui várias vezes Polícia militar Polícia civil A própria polícia rodoviária federal A polícia federal Que eu elogio muito Tem pessoas que são excepcionais Tem pessoas que são excepcionais Em todas elas E eu já conheci várias delas E eu por acaso Fui muito próximo de várias delas Por causa do trabalho que eu tinha lá com o cavalo Quase todas tem O regimento de cavalaria E eu ia lá fazer demonstração Conversava com os caras E entendi o perrengue dos caras também Que não é uma vida fácil ser policial Não é mesmo Agora Toda polícia Como? Eu acho que quase toda categoria O problema Que essa categoria tem arma Essa categoria Ela tem poder pra caramba Tem a parte podre E a parte podre Da polícia Tem muito mais Capacidade De fazer mal A sociedade Do que a parte podre De outras categorias E por isso Você tem que ser muito mais rígido Muito mais duro Então é o seguinte O que a polícia civil Fez No post Do Na rede social dela Junto quase Com o Derrite O Derrite vai lá E parabeniza A polícia Pelos 750 mil Pessoas Que elas tiveram Que tomar conta Pra dizer os 750 mil E a polícia civil Vai lá E faz um post Também Parabenizando Por causa Deste movimento Fica botando foto Do movimento Propaganda também Do movimento Aí a galera Começa a comentar Fora Lula Não sei o que O que a polícia civil Começa a fazer Curtir 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 os comentários Isso Isso aqui Que deve Resposta Pra sociedade A polícia Não tá aí Pra defender Partido A Ou Partido B A polícia Não tá aí Em tese Óbvio Aí a gente Na discussão de polícia Eu já falei várias vezes aqui A polícia No Brasil É montada Pra defender O patrimônio Do mais rico A lei não vale Mesmo Pro mais pobre Entendeu? Ontem mesmo Eu vi uma situação Assim Na rua Eu vi Um menino E até entrei Pra Ali trocar Ideia com o policial Falei Meu irmão Tu não pode fazer Um negócio desse Que tu tá fazendo Entendeu? É Se é jovem Preto E periférico Mas pode estar Uniformizado De trabalho Pode estar fazendo Tudo certo Vai ser tratado Igual um lixo Se é O filho Do dono Da mansão E tá vestido De playboy Pode fazer O que quiser Que no máximo Vai tomar Ô campeão Se acalme Pô É completamente Diferente Mas isso aqui Deve a resposta O que a polícia O papel da polícia De São Paulo Nessa manifestação E aí é o seguinte Não flopou Tinha gente pra caramba Mas o secretário De segurança pública Vim contar Uma mentira Dessa E depois Sumir Shazam Estrelinha ninja Fumaça ninja O cara não pode Fazer um negócio desse É E sabe que me chama atenção Por isso que eu te perguntei Do número relevante No começo Porque fecha todo Um quebra-cabeça Além disso O pessoal também Vai entrar com duas representações Contra o governo do estado Por uso de dinheiro público E também por abrigar Ali no palácio Porque o Tarciso fez isso Recebeu o Bolsonaro Hospedou Bolsonaro A gente é que paga Essa conta E parece também Que foi ali Que eles conversaram Sobre como é que ia ser A organização também Dessa manifestação Então também Essa polícia Que está aí reagindo Nas redes sociais É uma polícia Paga por nós Com o nosso dinheiro Não é paga pelo Tarcísio Exatamente Não é paga pelo Tarcísio E o Tarcísio Estava em cima Do trio Misturando com a política É Numa boa Para mim O Tarcísio Está em cima Desse trio É claro que legalmente Tem as diferenças Mas É igual É igual O Pazuello Está em cima Daquele trio Lá Quando eu era Ministro Da Saúde Para mim É uma coisa Porque isso aqui É É 100% político Agora Tem um dado interessante Já que a gente está falando A gente fala muito Do quantitativo De uma pesquisa Que saiu da USP Do qualitativo Do que as pessoas Ali dentro Qual era A crença Das pessoas Ali dentro Qual era A cabeça Do manifestante Médio Ali Do manifestante Que serve como Se a gente pegasse Um avatar Que representa Todo aquele grupo De manifestantes Como é que pensaria Esse indivíduo Então a pesquisa Que a USP divulgou Ontem Mostra que a maioria No ato Tem déficit cognitivo E se identifica Com a extrema direita Vamos até ler o negócio Senão a gente Tem déficit cognitivo Parece que está Aquele negocinho Ah está xingando o cara Não sei o que Déficit cognitivo Está dizendo o seguinte Que não Captura A realidade Da forma Como ela se apresenta Nesse sentido O déficit cognitivo Então a pesquisa Realizada pela USP Entre os participantes Da manifestação Mostra um eleitor Bastante radicalizado Quando eu digo Mostra o eleitor É isso É o É o indivíduo Que representaria Aquele grupo Como esse indivíduo Pensa Ou seja Aquela Imagina como um ente Todo aquele grupo De 200 mil pessoas É um ente Como é que é esse ente? Ele é um eleitor Radicalizado Antidemocrático Identificado Com a extrema direita Mas quanto? Vamos ver Para mais de 40% Dos manifestantes O Bolsonaro Deveria Ter decretado Uma espécie De golpe Ou seja Uma operação De GLO Só que eles não veem Como golpe Porque nessa manifestação A palavra mais lida Nas redes sociais Por esses grupos Foi Democracia Então Eles defendem um golpe Com a palavra Democracia Porque eles estão repetindo Ali uma coisa Que é Combinada Combinada não Assim Gente, combinada Todo mundo vai falar Combinada no sentido De organizada Até organicamente Ou invocando O artigo 142 Ou seja São golpistas Passa para o próximo pedaço Aqui que é um pedaço Super interessante O mais preocupante Porém É o grau de cognição E senso democrático Dos manifestantes Segundo a pesquisa 88% Ou seja Praticamente 9 em cada 10 pessoas Acham que Bolsonaro Venceu as eleições Em 2022 Isso aqui É que é impressionante 9 em cada 10 pessoas Que estão ali Acham que Bolsonaro Venceu as eleições Revelando o estrago terrível Provocado pelas campanhas De desinformação Patrocinadas pelo ex-presidente Para 94% Isso aqui não é mais 9 em cada 10 Isso aqui é 19 em cada 20 19 em cada 20 O Brasil Vive uma ditadura Mas então A gente mostrou Ante aquele vídeo Que a nossa equipe mostrou Ditadura 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 Da toga Ditadura 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 Lula Ditador Então 19 de cada 20 pessoas Lá Acham que o Brasil Vive uma ditadura Uma ditadura A identificação ideológica Por outro lado Não deixa dúvidas Foi um grande encontro De radicais de extremo-direita Visto que 92% Mais de 9 em cada 10 Dos participantes Se identificam como direita E 78% como muito conservador Isso aqui mostra o seguinte Gente Essa bolha É um desafio Furar ela Esse negócio Está muito bem estruturado Isso aqui Está muito bem organizado E o único alento Que eu consigo achar É o seguinte Essas pessoas São pessoas Extremamente Descontentes Com a situação São pessoas Extremamente Ressentidas Machucadas São pessoas Extremamente Assim Incomodadas E com desejo De se vingar De alguma coisa Que eles não sabem direito O que é E que entraram aqui Numa Numa situação Que é uma situação Difícil da gente furar Enquanto a gente acha Que está furando E pá E etc A gente não está E como foi um evento Com uma chamada religiosa Muito grande É claro Que essa bolha Aumenta Assim A casca da bolha Mais grossa Quanto mais você caminha Para o lado religioso É por isso Que tem a união Do negócio Que é para blindar Que é para blindar O movimento Não foi Flopado É uma turma Que está organizada É uma turma Que a gente não furou a bolha Se a eleição fosse hoje No Brasil O resultado Ia ser muito parecido Com o resultado Que teve na última eleição Lula teria risco De perder Mesmo com todos os avanços E aí eu acho Que assim O que as pessoas Creditam Como sendo O que fez a gente Vencer as eleições É ao mesmo tempo O nosso grande Ponto de fraqueza E o nome disso É Frente Ampla Sei que é polêmico Sei de tudo isso Que as pessoas Enfim Eu acho que hoje O maior ponto fraco Que nós temos Chama-se Frente Ampla Eu sou Hoje Eu, Eduardo Não o ICL Eu, Eduardo Sou um adversário De uma frente ampla Com todos os comentários Que vão vir aqui Ah, então é melhor Do que ter Bolsonaro Sei tudo isso Quer dizer Sei isso que vocês vão falar Não é que eu sei Tudo isso Mas eu sei tudo Que vocês vão falar Mas assim Eu hoje Sou um adversário Da frente ampla Porque eu acho Que da mesma forma Como eles conseguiram Organizar Esse descontentamento A gente deveria estar Organizando também O descontentamento A gente deveria estar Cacifando As organizações Populares A gente deveria estar Cacifando Os movimentos Populares A gente deveria estar Perto da base Vendo o que tem De organização E onde não tem Criando organização Ah, mas Eduardo Esse é o tópico Não é o tópico É o que os caras Estão fazendo Como tópico Vocês não viram a Paulista? Só eu que vi a Paulista? Eles estão organizando E é isso que a gente Deveria estar fazendo Agora Naquela de Pô Simone Tebet Lira Fufuca Aí Juscelino Aí o PSD Ih, caramba O cara do PSD Estava lá na passeata Poxa, que decepção Irmão Decepção É apostar as fichas Na frente ampla Para mim Isso é decepção E para finalizar aqui Hoje eu vou passar Só cinco minutos Raro passar cinco minutos Eu pedi Para o Pedro Baciela Mostrar Como caíram as menções A Bolsonaro No último dia Pode botar aqui Por favor Então está aqui Isso aqui Em vermelho É a primeira barrinha Para as pessoas Deficientes visuais Aqui é uma comparação Dia por dia O número de menções A Lula Comparado com o número De menções A Bolsonaro A primeira barra Em cada dia É o número de menções A Lula Que é sempre maior Do que Bolsonaro A não ser A partir do dia 25 No dia 25 Dia da manifestação Bolsonaro teve Segundo a medição Do Pedro Baciela 1,3 milhões De menções No Twitter E Lula Ficou com 737 mil Já ontem O número de 1,3 milhão De menções Caiu para 472 mil Menções Ou seja Você teve uma queda De mais de 60% De cabeça Assim Não sei exatamente O número Teve uma queda De mais de 60% De um dia para o outro Eu acho que daqui A quatro dias É óbvio A gente vai continuar Tendo menções A Bolsonaro Mas não Pelos motivos Da manifestação Desse evento Que aconteceu na Paulista Então como esperado Como a gente falou aqui Foi uma coisa Que não Não teve muito O efeito Ali de O pessoal chama De follow through De continuação Da história Mas isso aqui Só para mostrar Que o que a gente esperava É o que está Se concretizando E talvez vivem Edu Porque Edu gosta De fazer as previsões Dele aqui No mapa da mina Mas talvez O próximo evento Que o Bolsonaro Tenha muitas menções Nas redes sociais Não seja exatamente Um evento Que ele goste De participar Como foi esse Na Avenida Paulista A gente sabe Que o cerco Contra o Jair Está fechando A gente vai falar Sobre isso No programa de hoje Ainda com nossos convidados Mas Ontem Ministros do STF Pessoas ligadas A Polícia Federal Foram ouvidas E a participação Do Jair Nesse ato De defesa Na Avenida Paulista Complicou demais A vida dele Quem sabe Tenha acelerado Um processo Que ele foi Para a Paulista Para tentar evitar É isso Vamos lá então Gente 8 horas e 37 minutos Vamos direto Para Brasília Então Para a gente ouvir Luísa Vilela Elô Bom dia Para você Tudo bem? Bom dia Vivi William Edu Tudo bem Vamos lá? Vamos lá então Ontem o pastor Silas Malafaia Organizador e financiador Do ato em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro No último domingo Postou no seu perfil no Twitter Um vídeo em que ele se diz perseguido E ataca a imprensa E os esquerdopatas Isso aí nas falas dele Estou bem abrindo aspas aqui em geral A gente tem aí Dois trechinhos Vou pedir para a gente colocar um primeiro Na sequência a gente ouve o outro Depois a gente vai ouvir a análise da Elô Vamos lá Nesse primeiro aí Ele fala que a imprensa é parcial Esquerdopata Que a esquerda é apavorada Vamos ver o que ele disse Eu vou provar o que eu falei Com a própria imprensa Que hoje está com essa narrativa imbecil De olha o Malafaia Ele se excedeu Ele atacou o STF Isso é uma vergonha Isso é uma bandidagem Isso é uma safadeza Ficaram apavorados A esquerda E com essa imprensa parcial Esquerdopata Falando em Ele falou Isso é uma safadeza Ele disse também Que ele tem dinheiro Para organizar Quantas manifestações ele quiser Parece que dinheiro Não é problema para ele não Vamos ouvir Eu tenho um imposto de renda Na minha declaração Eu posso pagar Outras manifestações Não é só essa não Eu tenho recurso para isso Escolher o cara errado Para perseguir A gente sabe de onde vem Esse dinheiro E que ele não paga imposto Isso a gente sabe De onde vem E o imposto que ele deixa De pagar E enche a boca Para falar isso Com uma coragem Como se se sentisse Acima da lei Acima de todos Eu acho que é mais do que coragem É um pedido Vem para cima de mim Porque essa coisa De ser alvo Hoje em dia Dá muito Muito engajamento Muito seguidor Na internet Eu sou a vítima Eu estou sendo perseguido Então acho que é um discurso Que faz muito sucesso Atrai muita gente Agora eu tenho muita vontade De cair na gargalhada Quando ele chama A imprensa de esquerdopata Gente Pelo amor de santo Cristo É para quem não lê jornal E não vê os programas De televisão Chamar a imprensa brasileira De esquerdopata Mas é slogan Então acho que é isso Faz sucesso Atrai atenção Agora Ele dizer Que ele não atacou O STF É uma mentira Ele falou No nome do ministro Alexandre de Moraes 16 vezes E o presidente Do tribunal Barroso Uma vez Ele chamou De aquela multa Imposta ao PL Porque Entrou com uma ação Questionando o resultado Das urnas Que a gente hoje sabe Que era parte essencial Do plano de golpe Para dizer Que houve fraude Nas eleições Ele disse Que isso foi uma multa Como é que ele chamou De multa de deboche Ou seja Ele está sim Desfazendo Das decisões Da justiça Dizendo que elas São deboche Que elas não são Baseadas nas leis E eu acho Que ele está Chamando para si Toda essa Esse enfrentamento Que a gente sabe Que é parte essencial Do movimento De extrema direita No mundo todo De questionar As instituições De questionar Não só A imprensa Que no caso do Brasil Acho que nem precisava Mas de questionar Sobretudo Os tribunais O Supremo Isso a gente vê Acontecendo Netanyahu E Israel Tentou Desfazer Se desfazer Das leis Também Então isso é Uma receita De bolo Da extrema direita Que o Malafaia Está tentando assumir Como protagonista Principal Já que os outros Atores Dessa engrenagem Estão aí Com problemas sérios Para enfrentar Na justiça Corelu Eu queria que você comentasse Um pouquinho Sobre a questão Dos evangélicos E da presença Dos evangélicos Na Avenida Paulista Porque isso é Uma certa preocupação Para o governo também A gente viu Agora na imagem Enquanto a gente conversava Você falava O Malafaia Envolto ali Na bandeira de Israel E a gente viu No Povo Fala Que a nossa equipe Infiltrada fez As associações Principalmente Da parcela evangélica Que era uma parcela grande Depois a gente vai Trazer na pesquisa Mais em detalhes Com o Rodrigo Que era uma parcela grande Na Avenida Paulista Fazendo essa associação Ao que está acontecendo Em Israel Ou melhor Perdão Na faixa de Gaza Ao massacre Que está acontecendo lá Então isso é bastante Preocupante também É, eu acho que assim Existe hoje No movimento Bolsonarista Esse pilar essencial Que é o pilar Das igrejas evangélicas Radicais de direita A gente sempre tem que fazer Essa diferenciação Porque não são todos Os evangélicos Que subscrevem A essa ideologia De extrema direita Mas eles tinham Um apoio Muito maior Das forças armadas Até virem à tona As denúncias A respeito do golpe E das ações Especialmente Do Braga Neto Né Que tentou criar Aí uma maneira De atacar E desmoralizar Agentes Das forças armadas Que não concordavam Com a ideia do golpe Então isso foi Uma traição suprema E com isso Ele corroeu Ele fez ruir Esse apoio Do setor militar Pelo menos abertamente Ao bolsonarismo E restou então Esse pilar fundamental Que é o pilar Evangélico radical E isso é um tema Que preocupa Sobre maneira O governo E existe até já Um grupo de estudo De pessoas muito Graúdas Ligadas ao governo Do presidente Lula Que estão justamente Se debruçando Sobre esse tema Como lidar com isso Como se relacionar Com esse problema Então é assim Um tema central E que preocupa muito E que precisa ser estudado E precisa ser combatido Essa manifestação Do domingo É claro que o governo Fez toda uma movimentação De que Ah, tô nem aí Foi uma bobagem Não quer dizer nada Não deu o número De pessoas que eles queriam Mas isso não é A maneira como o PT Olhou Houve uma grande discussão Dentro do PT E duas alas diferentes Uma realmente dizendo Olha, eles queriam Botar um milhão Puseram 160, 170 mil Não é pra gente Ficar dando Essa importância toda E uma outra ala Que foi claramente contra Dizendo Eles estão organizados E a gente precisa sim Fazer o enfrentamento político Do que está acontecendo Então eu acho que essa ala É muito mais Realista E está entendendo Que a gente precisa Ir para o enfrentamento político Com essa organização De extrema direita Que deu provas De força E sobretudo De organização No domingo Perfeito, Elô E pelo que eu vejo Do seu comentário Você concorda com essa ala Que está vendo os fatos Entendeu? Porque não adianta Você sabe que eu falava o seguinte Elô No mercado financeiro As pessoas Que fazem as apostas Ele compra uma ação Vende uma ação As pessoas São pessoas Então elas têm As suas opiniões de vida Elas torcem Para uma coisa E não querem Que outra aconteça Elas odeiam Um certo personagem Amam o outro Mas aí tem um ditado No mercado financeiro Que é o seguinte Se você for operar No mercado financeiro Torcendo Tu vai quebrar Em dois meses Você não pode Pôr emoção Na decisão Que você tem Que é o seguinte No final O mercado vai subir Ou o mercado vai cair Vamos lá É o seguinte, galera O número de pessoas Que gostam do Bolsonaro E que votam no Bolsonaro É o que é É o que é Entendeu? Não adianta Ficar Tentando dourar a pílula Mascarar o negócio A eleição foi ganha Por um tico-tico Entendeu? Por um negócio Muito pequeno E a paulista Mostrou que eles Estão organizados E todas as análises São válidas Ah, mas eles também Usaram muito O lance da igreja agora É verdade Ah, não tinha militares Lá em cima E é uma diferença relevante É verdade Então todas essas análises Elas são válidas E são corretas Agora, querer negar A força e a organização É deixar o monstro Do lado de fora Fechar a porta Porque eu não quero ver o monstro Entendeu? E quando você fecha a porta E deixa o monstro do lado de fora O monstro vai crescer E tu não vai estar preparado Para o monstro Então tem que ter Um enfrentamento político Como o Elo falou Tem que ter Uma organização política Tem que ter E uma organização De médio E de longo prazo também Não adianta Só falar Então semana que vem Vamos fazer uma manifestação E tudo bem Vamos fazer A gente vai junto A gente divulga aqui E etc Mas a verdade É que é o seguinte Isso que os caras fizeram Não é uma coisa Que começou Uma semana antes Isso começou Anos e anos E está acontecendo hoje Enquanto a gente está Apresentando o programa Tem gente pensando Tem gente mandando mensagem Tem gente conectando Tem gente pensando Os próximos dez passos E é isso que a gente Tem que fazer também Olha Edu Eu acho até O seguinte É claro Que o O governo Vamos dizer assim O presidente Lula O chefe da Casa Civil Rui Costa O Pimenta É claro Que eles não tem Que ficar dizendo Nossa Foi um problemão Aquilo ali Nossa Que maneiro Claro que eles não tem Que dizer isso A gente tem que fazer O marketing do governo É isso Não tem que passar recibo Foi bobagem aquilo ali Não tem que passar recibo É isso aí Não tem que passar Óbvio que não tem Mas tem que fazer A disputa política E é isso que a gente Não está vendo acontecer Disputar Nas pautas Nos projetos O que a gente quer Como governo De frente ampla Porque não pode nem dizer Que é governo de esquerda Porque não é Mas mesmo como um governo De frente ampla Que diferença Que a gente está fazendo Em relação ao governo Da extrema direita Que acabou De deixar o Palácio do Planalto A coisa de um ano Essa disputa Tem que ser feita E quais são os projetos Que a gente quer Levar adiante Qual é a utopia Que a gente está vendendo O que a gente quer Para a população Em geral Na saúde Na educação Enfim Então a discussão E a disputa política Tem sim Que ser feita Porque senão Isso que a gente viu Aí no domingo Vai crescer Muito mais E na próxima eleição A gente vai ver o resultado Só para te dar uma notícia boa Elô Para mostrar que Não é que ninguém Está se organizando Tem gente se organizando Estamos com 37 mil pessoas aqui Nos assistindo Põe na tela Põe na tela Porque a galera gosta de ver Olha lá 30 Lembra quando a gente Batia Jovem Pan Por 50 pessoas Por 60 pessoas Aí ó 8h44 da manhã 15 minutos antes das 9 37 mil pessoas Jovem Pan com 29 mil SBT 21 CNN 14 Estamos dando Não é o dobro não Estamos com 3 vezes a CNN Aí Band News 8 2477 Record News 5 906 Para arredondar Band 2 Mas o que é importante A gente segue Porque Comunidade Organização Planejamento Conteúdo A gente não acreditar Na própria mentira Entendeu? Então é importante A gente se organizar E tem que ter Pô, mas 100 ICLs Não tem que ter um ICL Tem que ter 100 ICLs Esse ano a gente vai fazer O programa de aceleração De canais A gente vai ajudar A acelerar os canais A gente vai financiar Canais Vai treinar Tecnologicamente Só que canais Disruptivos Ou revolucionários A gente não quer Canal Porque é o que A Elô falou A gente tem que Nutrir a utopia Se a gente Não nutrir a utopia A utopia Que pega Porque os caras São utópicos Do lado No lado deles Porque a religião É de natureza utópica A religião Promete uma coisa Que transcende A nossa realidade Promete uma coisa No além Então eles tem utopia Não é que Só a esquerda A utopia deles É diferente Mas eles tem O horizonte Para andar E toda vez que anda O horizonte Se move para frente Então a gente Tem que nutrir isso E a gente vai nutrir Esse ano Então parabéns Para a galera Vamos com tudo Vamos com tudo Olha só A Elô estava comentando Aqui com a gente O Edu também falou Da reação Do governo O presidente Lula Praticamente ignorou Ao longo do dia As manifestações Em apoio a Jair Bolsonaro Chegou a ser questionado Até numa coletiva De imprensa Mas ele não respondeu A gente teve Uma manifestação Que eu queria chamar A atenção aqui Do ministro da Casa Civil Rui Costa Porque tem muito a ver Com o que a gente Está discutindo agora Porque aqui ele está falando Prioritariamente Daquele pedido escandaloso De anistia Que o Bolsonaro fez Então ele fala o seguinte O Brasil inteiro Ficou surpreso Pela primeira vez na história Pessoas que cometeram Eventos criminosos Chamam evento Em praça pública E na praça pública Em frente à multidão Confessam o crime E vão além disso Pedem perdão Anistia pelos crimes cometidos A gente vai falar disso Já já Com o doutor Fernando Fernandes Mas eu queria Ouvir a Elô Sobre essa questão Da anistia especial Porque ontem O Mourão Protocolou uma consulta Pública de anistia Aos Aos Envolvidos Nos atos Do dia 8 de 1 Mas parece que Essa iniciativa Vai flopar Elô Mas de qualquer jeito Foi o movimento dele Deixa eu te apontar Duas coisas Primeiro O Rui Costa Falou Durante uma Na saída De uma coletiva Que aconteceu ontem No Palácio Para divulgar Um programa Super interessante A respeito Do uso De imóveis Públicos Para Beneficiar Pessoas que não Têm onde morar Pessoas de baixa renda Enfim O projeto é muito bacana E o presidente Lula Estava lá Presente Nessa coletiva Porém ele não Respondeu a essa Pergunta a respeito Do que foi o ato No domingo Eu não sei Para que ele estava Na coletiva Se ele não ia Responder Perguntas Acho que isso Não é legal Se o presidente Vai à coletiva Ele sabe que isso Vai ser uma pergunta Então ele não vai Mas ele ir E não responder Acho pior ainda Agora O Rui Costa Acho que ele foi perfeito Ele falou Foi inusitado O cara que cometeu o crime E ir lá e pedir desculpa Pelo que cometeu Ele falou até o seguinte É como um cara Que começou um estupro E não terminou Não, eu só comecei Eu não acabei o estupro Como se isso O inocentasse Então acho que ele fez Colocações Bastante Interessantes E bastante corretas Agora Essa iniciativa Existem algumas iniciativas Na Câmara E essa do Mourão No Senado É um projeto de lei Que ele apresentou No ano passado Para nichiar Todo mundo Que for condenado Pelo STF Pela tentativa De atacar E dissolver O Estado Democrático De Direito Que é só isso Que é nichir Todo mundo Esse projeto de lei Existem também Outros projetos Que também estão parados E pedindo anistia Então os projetos de lei Já existem Que é o que o Bolsonaro pediu Ele pediu ao Congresso Que dê anistia a ele E a turma dele Mas até onde a gente está vendo Não existe clima algum Dentro do Congresso Para fazer com que esses processos Sigam adiante Porque vamos lembrar Que a grande maioria do Congresso Também se sentiu agredida Com aquela invasão Que destruiu Não só o Supremo E o Palácio Mas também o Congresso Nacional Então todos os representantes Com assento no Congresso Também foram alvos Dessa agressão O poder deles O trabalho que eles fazem O que eles representam Também estava sendo Atacado e destruído Naquela situação Então não tem clima No Congresso Para avançar Agora Tem essa enquete Se alguém quiser participar E votar lá contra Essa ideia absurda Sempre é bom dizer A população dizer o que pensa E a gente entra Numa fase do Bolsonaro De Schrodinger Porque ele quer anistia Para crimes que ele não cometeu O que não faz nenhum sentido Todo evento No Domingo da Vida Paulista Foi para isso Para ele pedir anistia O Flávio Bolsonaro Fala que ele não cometeu Crime nenhum Então se o Bolsonaro Vai assumir os crimes Que cometeu Tentativa de abolição Violenta do Estado Golpe de Estado Todos os crimes Que a gente sabe O rol é enorme Dos crimes Que o Bolsonaro cometeu Ele tem que elencar Quais ele cometeu E quais ele quer anistia Aí a gente pode pensar A gente vai dizer não Mas a gente pode pensar E falar Não, pelo menos Você está assumindo Os crimes que você cometeu Parece que a pegada é essa É anistiar Todos os bolsonaristas Segundo eles É anistiar Os que participaram Do golpe De forma não violenta Então Os que estavam assistindo Os que invadiram O Congresso Mas não quebraram nada Parece que essa é a lógica Que eles têm dito E aí nessa esteira Vão levar mais um Aí nessa lista Que é o Jair Bolsonaro Que nessa pegadinha Vai junto E vai ser anistiado Junto com ele Já tem mais iniciativas Elô Ela lembrou de algumas delas Mas tem várias No Congresso Para isso Não é Elô Para Bobagem Ele não cometeu crime nenhum Mas caso tenha cometido Vamos anistiar Só fazer um comentário Rapidamente aqui O Rodi Ramirez Diz aqui nos comentários Que essa fala Sobre utopia E o horizonte É do tio dele Fernando Birri Que foi dita No evento cultural Ao lado do Galeano Do grande Eduardo Galeano Então só fazer Uma menção aqui Ao seu tio E parabéns Pela frase Que é uma frase maravilhosa Que eu uso muito Vai lá Elô Não, você viu Que o Bolsonaro No carro de som Lá no discurso dele Ele falou Que queria anistia Para os pobres Coitados Do 8 de janeiro E depois O filho dele Deu uma entrevista No fim Da manifestação Falando que anistia Era para o pai dele Ou seja Eles nem combinam Com a cascata Que eles vão contar Porque E o Bolsonaro Falou uma coisa Que eu achei Muito incrível Que ele tem toda a razão Ele disse Que não se pode Como é que foi Que ele falou Não se pode Deixar Pais Como é que é Filhos Com pais Mortos Vivos Uma coisa assim Ou seja Que as crianças As filhas Órfãos de pais Órfãos de pais Vivos E tal Eu acho que ele Devia pensar Nos órfãos Que a ditadura Militar Deixou E que ele Apoiou E que matou E que torturou E que deixou E torturou Inclusive crianças Como a gente já mostrou Aqui Mas disso ele não fala Ele só tem pena Do pessoal Que botou verde e amarelo E foi lá Quebrar o congresso E o STF Os órfãos de Gaza Também Vamos lembrar mais uma vez Como a bandeira de Israel Foi utilizada lá E aliás Outro dia A gente viu também Só rapidinho Aqui Lembrando Um depoimento De algumas crianças De 5 anos Ali em Gaza Dizendo que preferem Morrer A continuar vivas Naquela situação Então é desses órfãos Que ele realmente Deveria se preocupar Mas A gente falava aqui agora Sobre o posicionamento No dia de ontem O Alexandre de Moraes Também ainda que De uma maneira não direta Se manifestou também Em relação aos atos Do dia 25 Num discurso Para estudantes Na faculdade de direito Da USP em São Paulo Ele disse que Não se pode baixar A guarda Da defesa Da democracia E citou como exemplo A luta entre O Popó E o Kleber Bambam A gente tem esse VT Vamos assistir a fala Do Alexandre de Moraes Nós não podemos Nos enganar Nós não podemos Baixar a guarda Não podemos Dar uma de Bambam Contra o Popó Que durou 36 segundos Nós temos Que ficar Alertas E fortalecer A democracia Fortalecer As instituições E regulamentar O que precisa Ser regulamentado Eu Eu Sinceramente Eu não gosto Dessa Eu não gosto Desse tipo De atitude Assim não Sabe Eu Quando estava lá Também na posse do Dino Eu vi o Barroso Fazendo um monte de gracinha Um monte de piadinha Às vezes Ele faz uma piada Mas ele fez uma em cima da outra Em cima da outra Aí o Moraes também É o lance da espetacularização Sabe Ministro do Supremo Na minha opinião Ministro do Supremo Tem que ser sóbrio Tem que aparecer pouco Na mídia Não tem que aparecer Fazendo piadinha Ainda mais piadinha Sobre Bambam Entendeu Eu não gosto Tem gente que vai dizer Ah isso não é nada demais É não sei o que É a nova comunicação É a nova linguagem Eu acho Que a gente Espetacularizou E a gente transformou Em celebrities De Netflix O nosso Supremo Aí acontece Aquelas coisas Que a gente viu Durante a pandemia Tinha a frase do Supremo Presidente do Supremo Não vê clima Para julgar Witzel Que clima Não tem que ter clima Entendeu Então eu não gosto Desse tipo de piadinha É engraçadinho É não sei o que Mas eu não gosto Elô Eu acho até que ele tentou Popularizar Para as pessoas Entenderem Mas uma coisa é certa Eu não vejo o Supremo Sendo pressionado De jeito algum Nem para lá Nem para cá E o Supremo Está trabalhando A Polícia Federal Está trabalhando Intensamente E botando Todo mundo Para se explicar E vai punir Quem tiver que punir Eu acho até Edu Que o ministro Alexandre de Moraes Tem sido muito claro Desde o dia 9 de janeiro De 2023 No dia que ele Assinou O afastamento Do governador Ibanês Por três meses Ele deixou muito claro Que não existe Maneira de unir O país Apaziguando Quem tentou Destruir a democracia E ele fez Menções Aos ex-primeiros Ministros Da Grã-Bretanha O Chamberlain E o Winston Churchill Lembrando Que o Chamberlain Tentou apaziguar O Hitler E deu para ele Ali um pedaço Da Tchecoslováquia Que depois O Hitler foi lá E tomou o resto Todo Então ele falou Não dá para ser assim Tem que ser Como o Winston Churchill Que entendia Que você Apaziguar É você alimentar O crocodilo Achando que você Vai ser o último A ser devorado Não existe isso Com quem tenta Destruir a democracia E esse tipo De discurso Ele repetiu No dia 8 de janeiro Desse ano Quando o governo Marcou um ano Da tentativa de golpe E repetiu também Essa mesma tônica Quando autorizou O mandado de busca Do deputado Carlos Jordi Então acho que Ele tem sido Muito claro Não tem apaziguamento Não tem essa história De passar uma borracha Pelo que aconteceu Tem que Investigar E julgar E punir os responsáveis Ponto Eu acho que essa Tem sido uma linha Muito coerente Talvez ontem Ele tenha saído Um pouco do discurso Que ele costuma fazer A gente pode criticar Mas o trabalho Acho que tem sido Muito claro Muito consistente E só fazer um reforço Que disseram aqui no chat Não foi numa entrevista Que o Alexandre de Moraes disse Isso Foi numa aula Para os alunos Uma aula gravada Transmitida Mas foi numa aula Acho que o Edu tem Na USP Acho que o Edu tem Muita razão em dizer Que a gente tem E acho que é Peso do tempo histórico Que a gente vive A quadra da história Que a gente vive Como diz os meninos Do podcast Medelir Em Brasília Que faz com que os ministros Tenham esse protagonismo A gente queria que eles Fossem mais discretos Mas parece que o tempo Que a gente vive Não permite tal descrição Mas nesse caso específico Foi numa aula E não numa entrevista Não, mas para começar É o seguinte Quando a pessoa é pública O tempo inteiro Que ela está falando Não é numa entrevista O tempo inteiro Que ela está falando Ela está sendo monitorada A fala da Elô Do negócio do Churchill Aquela é uma fala De um ministro Olha só Tem um contexto histórico Olha a importância Do que a gente está fazendo Entendeu? Ele pode até falar A gente não pode baixar a guarda Agora quando o cara Minha opinião Às vezes é besteira Tem um pessoal Que acha que eu estou muito ácido Não sei o que Tem andado meio ácido mesmo Você tem toda razão Mas é de preocupação É de preocupação Para a gente Não cair nos mesmos erros Do passado E da gente conseguir Andar para frente Mas isso me torna Meio ácido mesmo Então é o seguinte Não pode baixar a guarda Temos que ficar atentos Agora por falar do Bambam E dar uma risadinha Aí tem um complemento Não durou nem 40 segundos Chega Para Volta para o negócio Entendeu? Então uma coisa é a fala Do Churchill Do Chamberlain A outra Entendeu? É a fala do Bambam E querendo insistir na piada Mas enfim Recado dado Eu acho que STF Tem que ser STF Entendeu? E aí quando a gente quiser Assistir um stand-up comedy A gente vai E paga cada um Para o que gosta Edu Outra coisa que eu acho Que é importante também A gente ressaltar Nas falas Que tem sido a tônica Do Alexandre de Moraes É que ele tem Dito E tem mostrado Que entende Com clareza Que o que a gente Está fazendo no Brasil Ao investigar E julgar E condenar É um enfrentamento Que tem que ser feito No mundo inteiro Ele entende De que o processo Que está acontecendo No Brasil Está acontecendo Em outras partes Do mundo E tem a mesma receitinha Essa coisa De atacar Como eu falei Mais cedo Atacar o Supremo Atacar as leis Para tentar destruir Por dentro O Estado democrático De direito E a gente vai ver Um processo Muito sério Muito perigoso Muito em breve Porque nos Estados Unidos O Trump Vai ser reeleito Só não será reeleito Se acontecer uma hecatombe Na política Dos Estados Unidos Porque ele acaba De dar uma surra Nas primárias Da Carolina do Sul Na única concorrente dele Que é a Nick Haley Que foi governadora Dois mandatos No Estado E ele deu-lhe Uma surra Então ele será O candidato E ele vai Para cima do Biden E está com muita Muita chance De ser reeleito E aí uma vitória De Trump Nos Estados Unidos Com certeza Fortalece os bolsonaristas Aqui no Brasil Elô tem toda razão A gente precisa Prestar atenção nisso sim Elô Vou te agradecer Sempre bom Conversar contigo por aqui A gente se reencontra Sexta-feira no N1 Mas a Elô Essa semana Segue no N2 Tá gente Aqui a notícia não para Obrigada Elô Boa semana para você Até sexta Beijo Elô Para vocês também Pessoal Tchau Tchau E quinta-feira Tem presentão Aí aula especial Mais um super curso É eu tenho até que Eu tenho que hoje Sair correndo para casa Estou terminando assim A aula A aula está maravilhosa De quinta A aula não é só Uma apresentação Do nosso programa De formação Ela é também Uma aula E a gente tem que treinar As pessoas Com método Com ciência Quando a gente fala De empreendedorismo E gestão de negócio Não é ficar falando Do segredo Mentaliza Positivo Beleza Mentaliza Legal pra caramba Tem muita gente Que vê muito valor nisso E eu acho que pode ter Pode ser que tenha Muito valor mesmo Mas o importante é o seguinte Irmão Como é que tu faz a planilha Como é que tu organiza Qual o caminho Crítico de um processo Como é que tu identifica Os gargalos Como é que tu atribui funções Isso vale para qualquer coisa Isso vale para montar É um exército Isso vale para montar Uma empresa Isso vale para fazer Uma organização Isso vale para montar Uma manifestação A gente tem que ter ciência Isso é empreender Empreender não é lá Aqui três dicas Para tu ficar milionário Não, isso é tudo Babose Esse é um 71 E a notícia que eu tenho Para dar hoje é o seguinte Saiu o programa Saiu o programa Do programa de formação O conteúdo programático Saiu Então a gente tem A gente fez uma apostila Só um exemplo aqui Está aqui a apostila Uma página qualquer Põe aí a página Aqui Qual que é Por exemplo Bloco dois Então o que é o conteúdo programático Tem aqui os módulos Aí dentro de cada módulo Cada aula Então por exemplo Aqui o bloco de marketing Para empreendedores Módulo um Marketing Marketing tradicional Sem ser o marketing digital Como as marcas crescem Então aula Verdade sobre o marketing E o capitalismo Ocupe a mente das pessoas Como a persuasão Pode ajudar as marcas A crescerem Conteúdos compartilháveis A comunicação Como que a gente faz Aqui no ICL O estudo de caso Aí o marketing digital Como é que é o marketing No marketing digital Como é que se monta Um funil de vendas Como é que se faz Uma gestão de processos E equipes Como é que você faz Lançamentos e webinars Como é que você faz O roteiro de uma peça escrita Que é o copy Como é que você converte Tudo isso Então para vocês A gente vai mandar Para o grupo de WhatsApp Agora o conteúdo programático Para vocês poderem ver Se você não faz parte Do nosso grupo de WhatsApp Entra agora É só dar um ok Que a gente manda Nossas notícias Nossos vídeos Quando sai uma coisa No portal urgente A gente manda tudo No nosso grupo de WhatsApp São mais de 400 mil pessoas Já inscritas No nosso É o maior grupo de WhatsApp Do Brasil O do ICL Notícias Então se você clicar Nesse link ICL.com.br Barra grupo A gente vai mandar Para vocês Para vocês já terem O conteúdo programático Do programa de formação Cuja aula inaugural É aberta Gratuita Essa quinta Logo abaixo Do conteúdo programático A gente vai mandar o link Se você não for inscrito ainda Se inscreve na aula de quinta Não perde essa aula de quinta Vai ter muita coisa importante Que eu vou ensinar ali Por isso eu estou Preparando com tanto cuidado E já que você vai receber no WhatsApp Aproveita e manda Para os teus contatos todos Aliás está uma disputa grande Porque as 50 pessoas Que mais indicarem Para a aula Vão ganhar um curso de graça Então De graça Sem concorrer nada Como é que faz Para você poder Competir E ser uma das que ganham A bolsa de graça Para fazer o programa de formação Quando você se inscrever Empreendedormestre.com.br Não precisa decorar Que eu vou mandar aqui No chat do ICL Quando você se inscrever Você vai ser levado Para uma página Nessa página Tem o seu link De convite Pega esse link Convida as pessoas A gente vai medir Quem mais convidou pessoa Vai ganhar Os 50 primeiros Vão ganhar de graça Eram 30 E agora são 50 É Porque pô O negócio está Tem quase 40 mil pessoas Já inscritas na aula Sucesso total Quase 40 mil E tu não pode perder Porque essa é importante Para a gente Quinta-feira ao vivo Às 8 horas da noite É a estreia dessa aula Então Vai lá Edu Vai se preparar Vamos trazer o Rodrigo Viana Para cá Bom dia Para você Obrigada Com suas análises incríveis E seu otimismo O seu bom humor Que eu estou muito ácido Hoje Valeu Tudo bom gente Bom dia Tudo bem Vamos girar aqui o elenco E a gente faz isso ao vivo Girar o elenco É Não é não Só celebridades aqui Está girando o elenco Gira o elenco Gire o elenco Rodrigo querido Bom dia para vocês Bom dia para vocês Estava acompanhando o debate Aqui Heloísa Vilela Edu Vocês E também ainda análise Sobre o que aconteceu No domingo Na Avenida Na Avenida Paulista A gente tem alguns dados Que são impressões Vivian São impressões Eu mesmo estive lá Mesmo que não esteve A gente observa de longe Tem impressão Tem opinião Tem análise E tem alguns dados Que são quantitativos Acho que eu vou trazer Um pouquinho desses dados Também hoje aqui para a gente Bora começar então Vamos começar direto Vamos lá Vamos embora Então Lembra do monitor digital da USP Foi o grupo da USP De professores e tal Que fez o levantamento Quantitativo Para saber Quantas pessoas havia Ali na Avenida Paulista E aí chegaram A conclusão Que havia 185 mil Mas ontem Eles também divulgaram Ontem à noite Já tarde da noite Uma pesquisa Uma pesquisa qualitativa Uma pesquisa de opinião Eles foram À Avenida Paulista E fizeram várias perguntas Para as pessoas Que participaram do ato Para os bolsonaristas Que estavam ali E isso ajuda A traçar o perfil De quem foi À Avenida Paulista Opinião Como é que as pessoas Se definem Origem social Vamos começar Por isso aqui Uma das perguntas O que o Bolsonaro Deveria ter feito No final de 2022 É a pergunta Objetiva Que foi feita Para um grupo Um recorte De quem estava Ali na Avenida Paulista E aí nós temos As respostas aqui Você acha Que o Bolsonaro Deveria ter decretado Uma GLO Que era uma espécie De golpe Que foi o que o Lula Disse Não aceito a GLO Depois no 8 de janeiro Mas a pergunta Você acha que deveria Ter decretado Uma GLO Sim 49% Não 39% Eu esperava Até mais Eu esperava Que tivesse um apoio Até maior Mas tem Quase metade Dos presentes Na Avenida Paulista Nessa amostra Feita na pesquisa Da USP Acha que deveria Ter decretado Uma GLO E intervenção militar Usando o artigo 142 Que é uma fraude É uma manipulação Da Constituição A Constituição Não dá aos militares O papel De intervir E de ser o poder Moderador Mas os bolsonaristas Defendem essa tese Intervenção militar Artigo 142 Sim 42% Não 45% Isso faz a gente Observar que nem Todo mundo Que estava ali Era tão radical Ou nem todo mundo Entende bem O que estava em jogo Em 2022 Ou quer Ou nem todo mundo Quer parecer como golpista Também tem essa Essa possível leitura E por fim A pergunta mais radical O que você acha Da ideia De decretar Um estado de sítio Você acha que o Bolsonaro Deveria ter decretado Um estado de sítio E aí Sim 23% Não 61% Ou seja A maior parte das pessoas Que foi à Avenida Paulista Não defendia A tese Da decretação Do estado de sítio É curioso É bom a gente ter Esses números aqui Eu acho que está até cedo Para a gente avaliar O que isso aqui significa Significa que na própria Base bolsonarista Mais radicalizada Que topou Ia Avenida No domingo Não havia consenso Sobre isso Sobre decretar Um estado de sítio E isso também Ajuda a entender Por que que os militares Os generais Opa Não toparam Fala Não a gente não vai entrar nisso Isso aqui é perigoso Será que vamos ter apoio Não tem apoio Eles sentiram que a base Estava titubeando Por baixo E que os Estados Unidos Disseram não Estado de sítio E golpe não Então Temos aqui um bom retrato Vamos adiante A pesquisa fez outras perguntas Também Resultado Ah essa aqui É interessante Que eu vi que no começo Vocês citaram a matéria Indicando que uma parte De quem foi ali Tinha certo déficit Cognitivo Resultado das eleições E a democracia brasileira Você acha Que o Bolsonaro Ganhou a eleição De 2022 Sim 88% Então Quase Nove De cada dez Pessoas presentes Na Avenida Paulista Tem certeza Que o Bolsonaro É que ganhou a eleição E que portanto A eleição foi fraudada Isso não é só no Brasil Viu gente O Trump nos Estados Unidos Os trumpistas Tem a mesma Mesma percepção Eles conseguiram Manter essa dúvida Eles levantaram a dúvida Estabeleceram a dúvida E cristalizaram a dúvida Tá aqui 88% acham Que foi o Bolsonaro Que ganhou E que a eleição Foi roubada Fraudada Mas qual é o indício Que você tem Não tenho nenhum Mas eu acho Porque falaram tanto Deve ser verdade É isso O Dias falou que isso Cristaliza a dúvida Isso é o pior Para essas pessoas Não é uma dúvida Elas tem certeza Que a eleição foi fraudada É o pior de tudo Cristaliza a certeza A certeza para elas Cristaliza a certeza Cristaliza a certeza De que a eleição foi roubada Bom Vivemos numa ditadura A pergunta é Você acha que Pelo que tudo Que está acontecendo No Brasil Vivemos numa ditadura 94% disseram que sim Isso bate com as entrevistas Que a nossa equipe Infiltrada No domingo fez A gente mostrou ontem aqui Várias pessoas falando É uma verdadeira ditadura É uma ditadura É uma ditadura Enfim É a percepção Que eles têm Que é disseminada Pelos líderes Por malafaias Por esses agitadores Nícolas da vida E outros E agora o Bolsonaro Fica pedindo Que eles negociem Uma anistia Essa gente Que só provoca Que só faz provocação Como é que eles vão Negociar uma anistia Se eles passaram Anos e anos Bombando essas ideias aqui E minando A própria ideia De democracia Mas vamos adiante Tem mais perguntas Tem mais Número interessante Só para quem Chegou agora Nós estamos dando Uma passada De uma pesquisa Feita pelo Monitor Digital Grupo de Pesquisas Da Universidade de São Paulo Com as pessoas Que foram à Avenida Paulista Pesquisa qualitativa Pesquisa de opinião Aquela que você vai lá E pergunta Em quem que você votaria Se o Bolsonaro Não puder concorrer Qual o melhor candidato Qual o melhor candidato 61% Tarcísio de Freitas 19% Michele Bolsonaro Depois vem Romeu Zema Eduardo Bolsonaro Damares Flávio Flávio Bolsonaro Na verdade Entrou errado aqui E o general Braga Neto Mas o que interessa São esses dois Aqui de cima O Tarcísio E a Michele É claro A manifestação em São Paulo Imensa maioria De povo paulista Havia Alguns ônibus Do Paraná De Goiás Santa Catarina Mas imensa maioria Era paulista Então Eu acho até natural Que o Tarcísio Seja o mais lembrado Mas me chama a atenção Que não tenha sido a Michele Que a Michele Não tenha mais apoio Isso faz a gente Se perguntar também Porque é uma análise Que eu mesmo Vários de nós fizemos aqui Que o discurso Foi mais religioso E a Michele Chamou para esse discurso Né Vivian Falando de religião O próprio Pastor Malafá E outros Mas na hora Que vai para a pesquisa Qual o melhor candidato Eles mesmo Não indicam a Michele Indicam o Tarcísio Que não faz esse discurso O Tarcísio Não faz esse discurso religioso É um tecnocrata É mais no lado Tecnocrata Privatizante Uma mistura de Maluf Com bolsonarismo Com um pouco Um pouco de tucano Também Né Do Avelha Guarda Então tanto que o discurso dele Nesse ato do Bolsonaro Foi um discurso técnico Falando um elenco Das coisas que o Bolsonaro fez Era uma missa De sétimo dia De corpo presente Do Jair Bolsonaro lá Mas ele fez isso Fez só um discurso Nada de religioso Pois é Então chama atenção Só para a gente anotar Alguns dados Vale a pena ir lá Depois olhar a pesquisa Nesta matéria aqui Do ICLnoticias.com.br Há um resumo Bastante completo Desta pesquisa Que eu estou citando Há outros dados Outros gráficos Identidade política Está aqui na nossa matéria Lá do ICL Notícias Você se considera De esquerda, direita, centro Ou nada disso 92% direita Eu lembro que 20 anos atrás As pessoas tinham vergonha De se dizer de direita Os tucanos mesmo Se diziam Nós somos de centro No máximo centro-direita Alguns diziam Que eram de centro-esquerda O Mário Covas Agora a direita Agora a direita é direita Eu me considero De direita Diz lá o bolsonarista 92% deles Que estavam na Paulista No que diz respeito A temas como Família Drogas Punição a criminosos Você se considera Conservador Aí Muito conservador 78% Então é linha dura Então é linha dura É direita É extrema direita É linha dura Muito conservador Isso que eles declaram Porque a gente sabe Que essa turma É um discurso para fora E outro discurso Para dentro Mas o que interessa É como é que é a percepção É uma auto-percepção deles E aí Nós temos também O retrato social Eu fui lá E disse ontem aqui Que é a minha impressão Maioria de homens Mas é uma impressão Às vezes a gente se confunde E erra Maioria de homens Eu disse que até Me senti jovem Andando ali pela Paulista E a hora que a gente Vem para o perfil demográfico Eu acho que eu acertei Na observação Lá na Paulista Bom 62% de homens E 38% de mulheres Tudo bem Tinha mulher Tinha Mas era quase Dois terços Um terço Em relação a cor 65% branco Só 5% de pretos E 26% pardos É ao contrário Do perfil dominante Da população brasileira Então nós tínhamos lá Uma maioria de homens Brancos Religião Maioria católica Porque é um público Talvez mais de classe média Classe média alta Onde os evangélicos Não avançam tanto Aqui a gente já falou Tem mais uma página aqui Que traz alguns dados Interessantes Idade Idade Se a gente somar aqui A faixa entre 45 e 54 E acima de 55 Dá mais da metade Ou metade Então metade das pessoas Tinha mais do que 45 anos de idade Era uma manifestação Portanto De maioria de homens Brancos E homens De meia idade Acima dos 45 anos Renda familiar Olha isso aqui também É um perfil Muito diferente Do perfil Da população brasileira Você tem aqui 25% Que ganham De 5 a 10 salários mínimos 13% De 10 a 20 E 9% Que ganham Mais que 20 salários mínimos Metade dos manifestantes Estão acima De 5 salários mínimos Então é uma classe média Para classe média alta Para classe alta Para os padrões brasileiros É o contrário do perfil Da população brasileira Então É interessante a gente Observar tudo isso Porque essa não foi Uma manifestação Do povo brasileiro Que é representativa Do perfil exato Da população brasileira É um recorte Bastante específico Grande Porque em São Paulo Tem muita gente Com esse perfil Tem muita gente Então 200 mil pessoas Foi grande Eu não estou diminuindo Tá gente Mas só para a gente também Ah o povo foi para A rua Que povo que foi para a rua Esse aqui Um povo que se considera Ultraconservador Então é o perfil Que foi feito aqui Pela USP E que a gente traz Para que ajude A refletir um pouco Sobre Quem era aquela população Que foi A paulista No último domingo Brancos Ricos Escolarizados Que aliás Tomaram choque De realidade Depois a gente ficou sabendo No domingo A gente não tinha Essas imagens Mas ontem Elas começaram a circular O choque de realidade Foi quando os bolsonaristas De camisas amarelas Deram de frente Com as torcidas De futebol Que estavam indo Para os jogos Em São Paulo Jogo do Santos No Morumbi Jogo do Corinthians Na Zona Leste Em Itaquera E vamos acompanhar Alguns desses vídeos Como é que foi O encontro Entre a maioria De bolsonaristas De classe média E as torcidas Organizadas Aqui numa estação De metrô Essa é de trem Essa é de trem Hostilizando ali Os patriotas Tudo correndo Torcida do Corinthians Hostilizando Mandando Bolsonaro Tomar no cu Todo mundo Correu Olha lá Torcida do Corinthians Hostilizando Ave Maria Nossa Está perigoso Isso aqui Olha lá Olha o corintiano ali Mais exaltado Olha lá Olha o corintiano Exaltado Querendo bater Querendo caçar briga Querendo caçar briga Isso gravado Por um bolsonarista Ele mesmo se diz Um patriota É corintiano Olha os corintianos Meu Deus do céu Está em perigo Isso aqui Meu Deus do céu Está em perigo Isso aqui É luz Ele fala Estou na luz Estação da luz Aqui é o outro Já no metrô Estação paraíso Vai entrar não Vai entrar não Vai entrar não Não tinha espaço No metrô Você viu Tinha espaço Pode voltar É o Santos Aqui é o torcedor do Santos É linha verde É linha verde Lula Lula Aqui é a torcida do Santos Também É Bolsonaro É Bolsonaro Vai tomar caju Alguma coisa desse tipo É Bolsonaro Lula Lula Você também na linha amarela Você é perto do Morumbi Na estação Morumbi É porque o jogo do Santos Foi no Morumbi Enfim A gente deu uma passada Aqui são muitos vídeos Circulando pela internet Houve esse encontro Houve esse encontro Esse choque de realidade Entre as torcidas Organizadas E os bolsonaristas Não é que não haja bolsonaristas Nas torcidas É claro que há também É anunciado antes Lembra fake news Que as torcidas Iam participar Da manifestação Então Era nesse ponto Que eu ia chegar Desculpa Não, não é isso É que esse encontro Foi casual Não foi um encontro programado Porque uma semana Dez dias antes Chegou a circular Essa informação Que a Vivian dizia Ah, as torcidas organizadas Vão para a Paulista Para confrontar Os bolsonaristas E não era verdade Eles não se organizaram Para isso E eu queria recuperar Aqui a fala De um líder Das torcidas organizadas Porque durante a pandemia Em 2020 Eles foram Olha a imagem Que nós temos de 2020 Para protestar Contra o que o Bolsonaro Não estava fazendo Não estava cuidando Da população Com todo o absurdo Do Bolsonaro Durante a pandemia Aí as torcidas foram No último domingo As torcidas não foram Aquilo foi um encontro casual Estavam indo Para o estádio E se manifestaram Pelos vídeos que a gente viu Na maioria Contra os bolsonaristas A minha torcida Palmeiras Libres Estava aí Inclusive Eu estava aí Inclusive Palmeiras Eu vi Mentira Não, só para mostrar Que foram Em 2020 Todas as torcidas Se manifestaram Foi algo inédito Se juntaram em São Paulo Para fazer isso No domingo Não foi isso Só para deixar bem claro No domingo Que nós temos Foi um encontro casual Nas estações de metrô Em que houve Esse confronto O líder De uma das torcidas O Daniel Pássaro Que é líder Da torcida corinthiana Gravou um vídeo Explicando Por que Que eles não iam Fazer manifestação Para confrontar Os bolsonaristas No domingo Pelo menos Não uma manifestação Organizada E eu acho Que a fala dele É curtinha Tem muito a ver Com o que Vocês estavam Debatendo antes A esquerda Os movimentos populares Vão ou não vão Para a rua Vamos ouvir O que o Pássaro Disse Por que a torcida Não ia dessa vez Para a rua Vamos ouvir O que nos uniu Em 2020 Não foi somente Enfrentar bolsonaristas Foi defender A democracia O que a gente avalia Que por hora Não se faz mais necessário Ao contrário De 2020 A gente tem um governo Que defende a democracia Fechou? Tamo junto E forte abraço Olha o que ele disse Em 2020 Nós tínhamos que ir para a rua Para defender a democracia Agora isso não se faz necessário Nós temos um governo Que defende a democracia Acho que esse é o ponto E aí eu caso Toda essa análise Do que aconteceu no domingo E esse confronto Com as torcidas Com o debate Sobre o que vai fazer O setor mais popular De esquerda De centro-esquerda Daqui para frente Essa frase Que a gente acabou de ouvir Para mim Traz muito desse dilema Vamos para a rua Para defender o que? A democracia Mas a gente elegeu Um governo democrático O que a gente quer Que esse governo governe Eu tenho falado Com várias pessoas Jovens inclusive Conversei com jovens Conversei com um filho Que me disse exatamente isso Ele falou Eu acho que não Eu acho que tem que fazer Política pública Melhorar o país O Lula tem que governar Eu sei que é um debate É um debate importante E é um impasse E isso está sendo debatido Nas frentes Nos movimentos sociais Nos sindicatos Porque a gente não pode achar Que organização popular Se faz só na internet Aqui é importante É uma parte É algo fundamental Hoje em dia Mas a organização social E popular Não começa na internet Ela começa lá na ponta E existe no Brasil Existe Tanto existe Que o Lula E esse setor Que o Lula representa Ganhou cinco eleições Então Eu acho também Que a gente não pode ser Muito derrotista Sabe Eu fico vendo Às vezes as pessoas Com um sentido de derrotismo Tipo A direita leva a gente Para a rua A esquerda não leva A esquerda ganhou a eleição Numa frente ampla Mas sem a esquerda Não ganharia E sem o Lula Sem essa história Sem esse acúmulo de forças E esse acúmulo Não começa na internet Nos movimentos de internet Não começa De 2013 para cá Muito menos De 2022 para cá Isso vem de longe Vocês sabem que Quando surgiu o PT A turma trabalhista Mais antiga Os militantes mais antigos Ficavam implicados Porque o PT achava Que tudo tinha começado No ABC E aí o Darcy Ribeiro Dizia E o Brizola As lutas sociais No Brasil Não começaram Em 79 No ABC Tem história E agora A gente pode pensar A mesma coisa As lutas sociais Não começaram Na internet Com agitação de internet E no confronto Com o bolsonarismo Tem acúmulo Tem história Tanto tem Que o Lula Ganhou duas vezes A Dilma Ganhou duas vezes Se não tivessem Prendido o Lula Ele teria ganho Em 2018 E o Lula Ganhou de novo Em 2022 Contra o Bolsonaro Ameaçando o golpe Então Não vamos jogar fora Também o acúmulo Que existe O que fazer Com este acúmulo De forças Há um impasse De fato Há muitas lideranças Que vão para o governo Quando você ganha o governo As lideranças vão para o governo E você perde um pouco Da capacidade de mobilização Isso também é um fato E eu concordo Com o debate Que vinham fazendo aqui A Elô O William O Edu A Vivian Antes Eu sei que o nosso público Também no chat Pô A esquerda tinha que Mobilizar mais Ou não E aí Ontem Eu liguei Para uma liderança Do movimento popular Uma das mais importantes Coordena Os movimentos populares Participa da Frente Brasil Popular E da Vocês sabem que existem Duas frentes Frente Brasil Popular E Frente Povo Sem Medo E elas estão se reunindo Aliás Permanentemente E de ontem Para hoje Duas reuniões Para traçar um calendário De lutas no mês de março E qual é o debate? Me disse essa liderança Que pediu para falar em off Ele falou Tem pressão Dos dois lados E com as duas avaliações Uma Fala assim Vamos priorizar Governar Consolidar A melhora econômica Melhorar a sensação Para o povo Não vamos fazer disputa De povo na rua Que a gente nesse momento Talvez Perca na fotografia Para a direita E tem um outro setor Que diz o contrário Não importa a quantidade Temos que ir para a rua Não podemos deixar A rua só na mão da direita Então esse debate Está acontecendo Não pense que ele não está acontecendo Tem centenas Milhares de lideranças Pelo Brasil Fazendo esse debate Lá na ponta Com seus movimentos Com seus sindicatos Com as suas associações E isso se reflete Nas frentes Que estão se reunindo Ontem e hoje Isso está acontecendo E aí Qual a possibilidade Que existe Ainda não tem Uma data definida E ainda não tem Uma pauta definida Mas me disse Em off Esse líder Essa liderança De movimento popular Há um consenso De que nós temos Que defender a democracia E dizer Anistia não Essa é uma pauta Que pode unificar Sem anistia Para golpista Mas será que unifica Quem? Vai trazer o povo Lá da ponta Da periferia Para ir para a manifestação? Eu acho que não Vai trazer o militante Mais organizado E tal Então Essa é uma avaliação Complicada de se fazer Outra avaliação Vai se fazer Uma grande manifestação Em São Paulo Ou no Rio? Há a possibilidade De que o campo popular Organize uma manifestação Não em São Paulo Nem no Rio Ou em Brasília Mas numa capital Do Nordeste A ideia é Uma capital do Nordeste Me falou Essa liderança Isso está em debate Isso está em debate Agora E eu concordo Com o Edu Quer dizer O bolsonarismo Levou 200 mil pessoas Para a rua Porque tem acúmulo Acumulou Ao longo de anos Agora O campo popular Também acumulou Gente Também tem acúmulo Nas suas organizações O Edu sabe disso Claro Ele foi lá visitar o MST Dormiu em acampamentos Conhece o pessoal de perto Eu não estou dizendo Que não sabe Eu estou só relembrando Frisando Que tem acúmulo também Desse lado popular E não são só as torcidas organizadas Elas são importantes São um ator novo Que não havia 20 anos atrás É importante que elas estejam aí Movimento Social O MST Movimento de moradia Os sindicatos estão mais enfraquecidos E a eleição mostrou Que há capacidade de mobilização Mas você vai unificar por onde Qual é a pauta Esse é um bom debate Até eu queria saber William Não sei se o nosso público Se o nosso chat Vivi Quer dizer Qual que você acha Que é uma pauta Para mobilizar O campo de centro-esquerda O campo de esquerda O campo democrático Ou seja O anti-bolsonarismo O que você acha que mobiliza É indignação É uma ideia de Anistia não Prisão para o Bolsonaro Eu não sei se é o caso De ir para a rua Pedindo prisão Eu não gosto disso Eu prefiro algo assim Mais geral Anistia não Porque daí inclui os militares Não é algo personalizado No Bolsonaro Porque o golpe Não era só do Bolsonaro E agora ele está querendo Arrumar uma anistia Para ele Para os amigos dele Fardados Então acho que a anistia Não é um bom modo Mas não vamos nos iludir Não vai levar Eu vi até O William postou Em algum lugar Eu não lembro mais aonde Que é tanta coisa Que a gente debate E eu posto pra caramba também É, dizendo que A moradora do Grajaú Na zona sul de São Paulo Não vai sair Num domingo Deixar de fazer O almoço Com a família dela Para ir para a rua Dizer anistia não Uma manifestação É fato As pessoas se mobilizam E se mobilizaram Para garantir Um governo democrático Para garantir Um governo que Entregue políticas públicas E que melhore o país Se a democracia Estiver em risco Vão se mobilizar de novo E como é que a gente faz Para não deixar as ruas Só na mão da direita É um dilema Nós estamos no meio De um dilema Até acho que a gente Devia debater mais isso aqui Mas não é um dilema Assim para a gente ficar Se chicoteando Dizendo nós somos ruins Não levamos gente para a rua Levamos No dia da vitória do Lula A paulista tinha mais gente Do que no domingo agora Na minha impressão Eu estive lá também Não dava nem para entrar Na paulista E ganhou no voto E levou Arrastou multidões Salvador Fortaleza São Paulo mesmo Eu fui em dois ou três atos Com muita gente paulista Desce a rua Augusta Vai até Rio de Janeiro Atos grandes no Rio de Janeiro Agora Não levou 200 mil pessoas Não levou Leva 20 mil 30 mil 30 mil 50 mil Talvez em Salvador No Recife Então tem realmente Uma diferença Eles estão se sentindo acuados E aí isso é um fator De mobilização Nós não estamos acuados Nesse momento Mas temos que ficar atentos E saber Como é que vamos levar isso Adiante Qual seria essa pauta Esse eu acho que é um debate Fundamental para a gente fazer Ao longo dos próximos anos Uma outra pauta Imposto Taxar as grandes fortunas Será que isso vai levar Multidões para as ruas? Duvido É um debate importante Mas não vai Então Nós estamos ainda Tateando Para saber o que Que leva Gente para a rua E se é necessário levar Ou se é melhor Baixar a fervura Governar Melhorar a economia E deixar O Supremo Tribunal Federal E a Polícia Federal Fazerem o trabalho E botarem em cana Quem merece ir em cana E a democracia Seguir adiante É É um equilíbrio complicado Porque se deixar Só as coisas irem indo Do jeito que vão O Centrão elege de novo A maioria no Congresso No outro governo O Lula vai dizer Eu não tenho o que fazer Porque eu estou em minoria Então Como é que você sai Dessa encalacrada? É O momento em que A gente conquistou Uma posição importante Evitou o desastre completo Que seria a vitória Da extrema direita Mas está difícil Avançar mais no terreno Por enquanto eu sinto Assim como contenção De danos Nós estamos ainda Na fase de contenção De danos E isso Acho que não somos nós Que temos que definir São os movimentos Que existem Que são fortes Instituições Também sociais No Brasil Do campo da esquerda E da centro-esquerda E que não começaram agora Tem que ouvir a juventude E quem está nas redes Tem Tem que estar Todo mundo junto Não é nem só A turma da antiga Dos movimentos E nem só A turma das redes Essa é a força Aliás Desse núcleo Que se organiza Em torno do Lula Nessa frente ampla A capacidade de mobilizar Essas duas pontas Dos atores políticos Era isso Tem aqui um monte de comentário O Rodrigo pediu Para as pessoas comentarem Que tipo de pauta Levaria elas para as ruas Então a Helene Parente diz Taxação de grandes fortunas A Rosa Lima diz Anistia não é uma boa Anistia não É uma boa pauta O Alessandro Luceno diz A rua pertence ao povo A esquerda Para se ocupar Esse espaço Senão será Permanentemente Tomada pela direita E eu entendo Todos os argumentos Que as pessoas Estão usando aqui Acho que os dois São válidos Primeiro porque Movimento social Não é governo Movimento social Pode ocupar Espaço no governo Mas o movimento social Tem que estar Permanentemente mobilizado Sob risco de se desmobilizar E não conseguir mais Mobilizar de novo Então isso é um ponto Importante Tem muita gente Que foi dos movimentos Para o governo Mas precisa ter uma independência E os movimentos Precisam ter suas pautas próprias Independentes do governo Ao mesmo tempo Que ir para a rua Hoje Sem uma pauta Que unifique Um grande número de pessoas Em especial Desse campo progressista Pode gerar o que eles querem Uma foto de comparação O Lula colocou 5 mil pessoas 10 mil 20 mil 30 mil Sei lá Na Avenida Paulista Enquanto o Bolsonaro Colocou 200 mil A fotografia Vai ser muito importante E vai dar A narrativa Que o bolsonarismo quer O Lula não tem povo O Lula não ganhou nas urnas O Lula perdeu a eleição Na urna E foi colocado lá Pelo STF São dois argumentos Que tem muita força Acho que a mobilização Popular é importante Mas o passo anterior A ela é importante A construção da mobilização Antes de ir para a rua Tem que construir a mobilização E isso é um processo Que envolve Como o Rodrigo falou Redes sociais A todas as mobilizações digitais Mas também O trabalho de base Dos movimentos Dos partidos Rodrigo A gente ainda tem Uns minutinhos Antes do Nacif chegar Queria aproveitar Para te perguntar o seguinte É óbvio Que foi uma manifestação Grande E importante Mas você acredita Que ela vem perdendo força E a medida Que a gente encaminha Esse final de semana Ainda mais com As novas apurações Que a gente tem Dos casos envolvendo O Bolsonaro Ela vai perdendo Cada vez mais força Ou o Bolsonaro Conseguiu de fato O que ele queria Com essa manifestação Eu não acho Que ele conseguiu O que ele queria Porque ele queria A anistia Ele queria emparedar Colocar tanta gente na rua Que o Alexandre de Moraes Fosse obrigado a falar Tá bom Vamos sentar para conversar E isso não vai acontecer Ele mandou até o Temer Conversar com alguns ministros Para dizer Não vou xingar ministro Vamos conversar Temos que partir Para a pacificação do país Ele já fez isso Em 2021 Quando ele xingou No palanque Passaram-se dois dias Ele pediu pacificação E falou que não era bem aquilo Que aquilo era só Fervura de palanque O Alexandre de Moraes Não vai cair nessa de novo Então E essa é a primeira parte Que ele queria Isso aí esquece Não vai ter Agora Do lado político Eu não sei se eles diminuíram Se eles diminuem de tamanho não Eu acho que Esse discurso da perseguição Ah Ele é perseguido Esse discurso da vitimização Ajuda a manter O bolsonarismo vivo E eu acho que Mesmo com novas operações Da Polícia Federal Mesmo com condenações É claro que Tira um pouco Da Do moral Assim Da tropa Mas Não vai perder totalmente A mobilização Vai ter uma cauda longa Eu acho que vai ter Uma cauda longa É É preciso lembrar Que o Lula Foi preso E quando foi preso A primeira pesquisa Que foi feita com ele Na cadeia Ele estava em primeiro lugar Preso Na campanha presidencial O Bolsonaro Não tem o mesmo nível Eu acho De memória De boa memória Popular Porque o Lula Tinha feito bons governos O Bolsonaro não fez Fez um governo péssimo Então Ainda assim Eu acho que ele tem Uma possibilidade De manter a mobilização E mostrou Então nesse ponto Sendo mais objetivo Nesse ponto assim De político E de mobilização Eu acho que Funcionou para ele O domingo Mostrou que ele tem Força para levar A gente para a rua E tem lideranças Dispostas a estar Ao lado dele Governador de São Paulo De Minas De Goiás E de Santa Catarina É Sendo realista É uma vitória Política Já teve mais gente No passado Teve Mas eu acho Que ele colheu Uma meia vitória Política Uma tentativa De anistia Que não vai rolar E agora Eu acho que O saldo principal E é muito negativo Para ele Foi a declaração Desastrosa Que ele deu No domingo Isso a gente já falou Ontem Mas tem que falar de novo Foi desastroso Do ponto de vista jurídico Ele admitiu Que ele estava Na conspiração do golpe Então Desse ponto de vista Judicialmente Ele se complicou mais Depois da manifestação Do último domingo Obrigada Rodrigo Obrigada Antes de chamar O Nacife A gente girar a pauta Deixa eu só Dar um recado Aqui para a nossa turma O Edu prometeu O link Do empreendedor mestre Antes de sair Já chegou No nosso grupo De WhatsApp O conteúdo Que ele prometeu E junto Tem o link Para você se inscrever É só entrar Se inscrever Passar para os seus amigos Se não chegou ainda E agora No seu celular Calma Está chegando Nos próximos segundos Nos próximos minutos Mas já já Você que faz parte Desse nosso grupão De WhatsApp Vai receber o link E pode então Compartilhar com seus grupos Amigos E se inscrever Que a aula é quinta-feira Agora Primeira aula A partir das oito horas Da noite ao vivo Com o Edu Combinado Vamos chamar O Nacife Então Para a gente girar Um pouco a pauta E falar de um outro tema Que é bastante preocupante Também E sério Nacife Bom dia Para você Seja bem-vindo Ao SL Bom dia 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 Vamos falar desse caso Que aconteceu ontem No Rio de Janeiro Nacife O advogado Rodrigo Marinho Crespo Foi assassinado ontem Em frente à sede da OAB No Rio Com dez tiros Em plena luz do dia Ele atuava No escritório de advocacia Ali nas proximidades O que a gente sabe dele? Em 2022 Segundo o jornalista Guilherme Amado Ele assumiu um processo Que opõe o jogador Richarlison do Tottenham Da seleção brasileira Ao advogado O Willer Tomás Que é próximo De Flávio Bolsonaro Na disputa Por uma mansão Em Angra dos Reis Lembram que a gente Falou desse caso aqui Daquela mansão Em Angra dos Reis Que aparentemente O Flávio teria ficado Interessado E representado Por esse advogado É o que a gente tem De informação A gente não vai colocar O vídeo aqui Porque é bastante chocante Mas um carro se aproximou Disparou esses tiros A queima-roupa Contra o advogado E esse suspeito Dos tiros Chegou a dizer O nome dele Então ele sabia Exatamente Quem ele estava Assassinando Então nos parece O que a gente tem De informação até agora Que foi de fato Uma morte encomendada Isso chama bastante atenção Mas eu queria ouvir A sua análise Por favor Nassif Porque seria A gente pode dizer Que é uma coincidência O fato dele atuar Num caso Que envolve Angra dos Reis E amigos de milicianos Eu acho que não é coincidência Você pega que Angra dos Reis Já há algum tempo Foi uma região De expansão Das milícias Do Rio das Pedras Que é a milícia Ligada aí Aos Bolsonaro Então eles Começam a ir pra lá O comando vermelho Também vai ir pra lá E o Bolsonaro E os filhos Tentam Primeiro Você tem Uma compra de terras Lá pra todo lado Lá os cartórios Na cidade Ficam lotados De pessoas estranhas Ao município E tudo Então o crime organizado Vai pra lá E ao mesmo tempo O Bolsonaro Tenta transformar Angra dos Reis Numa nova Cancun Ele 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 tem a conversa Com O Donald Trump O Trump Apresenta ele Pro chefe da máfia De Las Vegas Ele fala em Transformar Abrir cassinos Em Angra dos Reis Manda aquele Ministro do Turismo Aquele sanfoneiro Terrível Pra conversar Com o chefe Da máfia Manda o filho Conversar com o chefe Da máfia Depois eles tentam Com os Emirados Árabes Um bilhão de dólares Pra investir na região Então é uma região Que hoje Hoje Tem que estar Sob o alvo Da Polícia Federal Naquela mesma ocasião O Flávio Bolsonaro Tira O O Um escritório Da Da Polícia Rodoviária Federal Que estava No porto De Itaguaí Que é a entrada De Contrabando de armas No Brasil Transfere Pra Angra dos Reis E ele vai Desce de helicóptero Lá E saúda Os companheiros Ou seja Eles tentam Estão tentando Transformar Angra dos Reis Num banca criminoso Então digamos A morte Do advogado Que estava disputando Está dentro desse contexto Não dá pra acusar ninguém Obviamente É cedo ainda Mas está dentro Desse contexto De entrada De crime organizado Em Angra dos Reis É grave mesmo Vamos aguardar Mas tem Ontem eu conversava Com pessoas do Rio Tem cara De execução miliciana De execução A gente acompanhava Desde a época Do jogo do bicho Também Algumas execuções Desse tipo E no centro Do Rio de Janeiro Uma área Super movimentada Ali Do centro do Rio Feita na frente De todo mundo Para as pessoas Saberem mesmo Assim Escancarada Mas Nacife Queria aproveitar A sua presença aqui Para ouvir um pouquinho Da sua análise também Sobre os desdobramentos Do dia 25 Como é que você viu E como é que você vê Daqui pra frente E como é que fica O governo E esse setor Que não é governo Mas que é Antibolsonarista Os movimentos populares Tem condição De ir pra rua Tem que se manifestar Ou não tem que se pautar Pelo bolsonarismo Também O que você acha? Eu acho que não tem Que se pautar Pelo bolsonarismo O que o bolsonarismo Tá fazendo hoje São dois movimentos Extremamente perigosos Um Explicitado ontem Que é Transformar política Numa questão De religião Ontem até entrevistei O Castro Até dei uma entrevista Boa pra vocês Foi o primeiro movimento Efetivo De juntar Religião Com política Isso aí É um risco Tremendo Os atolás Que o digam Porque Aí são os ímpios São os fiéis Contra os ímpios Que tem que ser Que ser destruídos Então esse é o Primeiro ponto Complicado O segundo É o seguinte O Bolsonaro Hoje é um símbolo É um símbolo só O Bolsonaro é um jeito Medroso Você vê o discurso dele Ele se alia Gozado Ele é o cara Ligado às milícias Vai pedir conselho Pro Temer Que foi o cara Que fez a carreira dele Financiado Pelo jogo do bicho Em São Paulo Mas a parte mais perigosa É a desconstrução Institucional Que estão fazendo Tentando fazer E começaram Por São Paulo São Paulo Você pega O Tassiso hoje Pra mim é a maior ameaça Que você tem A democracia brasileira Por quê? Porque o primeiro passo dele Foi pegar esse derrite Que é um Cara da rota Um sanguinário E mudar O alto comando Da polícia militar Se vocês se recordam A maneira como o golpe foi Como se combateu o golpe De 8 de janeiro Foram os ministros do Supremo E mais o procurador-geral Da república Articulado com os procuradores-gerais Dos estados Pra decretar emergência Decretando emergência A polícia militar Tinha que ficar Nos coatéis Não podia sair dos coatéis Sob risco de indisciplina E o Bolsonaro contava Nessa convocação dele Não com formalmente A polícia militar Mas com os componentes De polícias militares De vários estados Indo pra lá Então o que que faz O Taciso Ele tira Os coronéis legalistas Da polícia militar Coloca um Carneceiro Aí começa a repetir Os massacres de antes Mas não apenas isso Lá na frente Se houver um outro problema Militar De tentativa de golpe Como é que vai ser a polícia militar De São Paulo E o segundo ponto Que aconteceu Esse fim de semana Sexta-feira Foi tirar do Ministério Público Estadual A prerrogativa De entrar com ações De improbidade Agora vai pra Controladoria geral Que é nomeada Pelo próprio governador Ou seja São Paulo O Taciso Que é um cara Foi um cara Medíocre Foi um presidente De NIT Medíocre Um ministro Da infraestrutura Medíocre Mas ele está Desestruturando Institucionalmente São Paulo E quando Pega o Ministério Público Estadual Desmoralizado Pela falta Pelo excesso De corporativismo Então A gente vai ter que Juntar as forças Democráticas Em defesa Do Ministério Público Estadual Em São Paulo Porque o que ele está Fazendo é um desmonte Que daqui a pouco Vai ser imitado Por Minas Gerais Por Santa Catarina E vamos tentar No próprio governo federal Aproveitando a bancada Que eles têm lá Agora digamos Esse aspecto religioso Efetivamente É um perigo Sem tamanho Sem tamanho Deixa eu só trazer Uma informação Nassif Quem está assistindo a gente Ainda sobre o caso Do advogado executado No Rio de Janeiro Tipo a informação Que já é apurada Por parte dos nossos Colegas jornalistas É que ele estava envolvido Também com várias Ações de recuperação De ativos Como criptomoedas E o bloqueio De conta De vários golpistas De pirâmide financeira Então parece que A apuração no Rio de Janeiro Se dá mais Para esse sentido Do que para o caso Da atuação laranja Mas obviamente A gente precisa Ainda ficar de olho Porque tem essa ligação também Agora eu queria te perguntar Nassif Sobre o ato De domingo Dos bolsonaristas Você falou agora Sobre os militares Eu queria falar Sobre essa ausência Mais do que a presença Porque parece que houve Uma mudança de foco Sempre no bolsonarismo Existe um amálgama Entre militarismo E evangelicismo Mas parece que Os militares Desistiram Ou não foram chamados Para participar Ou ficaram constrangidos A gente lembra Como imagem de comparação O ato do Bolsonaro Do dia 7 de setembro De 2021 Em que ele fez Duros ataques Ao STF Disse que não ia mais Cumprir as ordens Do Alexandre de Moraes Ele estava cercado De generais Nesse palanque O Braga Neto O Heleno Todos os Todo o entorno Do Bolsonaro Era de militares Nesse trio elétrico Da Paulista de domingo Não tinha um militar Não tinha ninguém Até os deputados federais Que foram participar Do ato Eram todos civis É uma mudança Significativa Depois do 8 de janeiro E também Dos inquéritos Contra os militares Né Nacife Eu vou dar Uma diferença básica Entre militares Dignos Aqueles militares Que honram a pátria E aqueles oportunistas O Almirante Otton Que é uma figura da história O cara que ajudou A implantar O sistema nuclear No Brasil Ele foi O indigno Rodrigo Janot Foi para os Estados Unidos E trouxe informações Para boicotar O programa nuclear brasileiro Ele pegou No departamento de justiça Junto a uma advogada Que trabalhava Para a indústria nuclear americana Veio com denúncias Furadas E aquele juiz fisiculturista Lá Aquela coisa horrorosa Como é que chamava? O Bretas Do Rio Marcelo Bretas Uma invasão Do apartamento Do 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 Almirante Otton O Almirante Otton Resiste Ele é 78 anos 70 e tantos Ele é derrubado Por dois delegados E algemado Mas não se entrega É algemado Um dos delegados Logo depois Foi Já com o Flavio Dino Ele foi demitido E está sendo processado Porque ele passou A vender proteção Ou seja Esse pessoal da Brage Esse antijornalismo Que foi praticado Deu um poder Para esses caras A ponto deles Poderem vender proteção Esse é o Almirante Otton Vamos pegar agora Os Almirantes Bolsonaristas Almirante Garnier Enquanto ele tinha patente Ele falava Não vou transmitir O meu carro Aí na frente De um presidente ladrão Perdeu a patente Teve busca e apreensão Não teve nem prisão Busca e apreensão Na casa dele Ele vai pro Twitter Rezem por mim Rezem por mim Essa diferença Entre aqueles militares Que honram a fada E aqueles militares Bolsonaristas aí Que se entregaram Completamente Você vê A indústria de defesa militar Gente Tem coisa Mais ligada Aos militares Do que a indústria De defesa militar Quando tentaram vender A Embraer Tem uma golden share Do governo brasileiro Que podia impedir A venda da Embraer Que militar Que se manifestou Quando o Almirante Otton Foi preso Lá por dois delegados Desclassificados A própria A própria regra militar Diz que pro Almirante Ser preso Foi um vice-almirante Junto Não tinha Que militar Que se levantou Contra ele Ou seja Os militares Que cercaram Bolsonaro Aquele Flávio Rocha Flávio Rocha Era o cara Responsável Pelo plano nuclear Diz que não Trabalharia com ladrão É mantido No cargo Agora O Almirante Bento Albuquerque Ligado ao plano nuclear Que era ministro De Minas e Energia Permitiu a venda Da Eletrobras Mesmo sabendo Que era uma empresa Estratégica Então esses militares Do Bolsonaro Não digo Fina flor Fina flor Fina flor É uma coisa bonita É o ápice Do oportunismo Que degradou Degradou As forças armadas Flores podres Vamos dizer assim Não é a fina flor É isso Nacife Quero agradecer Sua participação Então Nacife Superobrigado Pelo papo de hoje A gente vai seguir Acompanhando Principalmente Essas investigações Do caso do advogado Que chama bastante A nossa atenção Obrigada pelo que você Trouxe aí de inputs Para a nossa discussão Aqui Terça-feira Diga Diga Nacife Diga lá Eu só queria Eu estou lançando Uma campanha aí Para ver se Para ver se A Escola Politécnica De São Paulo Faz um evento De homenagem Ao Almirante Otto O Almirante Otto Em plena ditadura Ele foi formado Na Poli Ele levou Reatores nucleares Para a USP Participar das pesquisas Quando você tinha A gorilada Falando que Cientista era De esquerda E tudo Ele conseguiu Fazer um programa Com participação Dos cientistas Da USP Eu acho que ele Mereceria da Poli Uma bela homenagem Aí Para desagravar O que ele passou É isso aí pessoal Obrigado Obrigada Nassif Terça-feira que vem A gente se encontra Obrigada Obrigada Pode anotar aí Você que é fã Do Nassif Está sempre acompanhando Aqui as análises dele Terça-feira O Nassif Está de volta Vamos chamar agora O doutor Fernando Fernandes Para a gente conversar também Sobre mais Desdobramentos Das manifestações do domingo Doutor Fernando Bom dia Bem-vindo ao ICL Bom dia Primeiro eu quero manifestar Além de Um bom dia para todos E o orgulho de estar aqui no ICL Uma homenagem Ao almirante Otto Que eu tenho orgulho De ser advogado dele Em todas as ações É um herói brasileiro É Foi perseguido Pela Lava Jato Então acho que era até Depois o caso Da gente lembrar melhor Como é que se deu Essa perseguição Não é o caso aqui Que nós estamos Com outras pautas Mas a lembrança Trazida pelo Nassif E a coincidência Do doutor Fernando Não é coincidência Doutor Fernando Fernandes Está sempre com as causas Importantes Especialmente na turma Lá do Rio de Janeiro Aliás Eu queria até perguntar Se ele conhece Antes da gente entrar na pauta Que a Vivian Certamente vai trazer para ele Sobre as questões Do bolsonarismo Esse advogado Que foi assassinado Em praça pública Literalmente Se o senhor conhece Tem referências O que a turma da advocacia No Rio de Janeiro Já sabe sobre esse caso Se o senhor tem algum Um dado novo Para trazer para a gente Olha Eu não conheço Mas queria dizer o seguinte Primeiro Dá dor no coração Porque o meu pai Em 1979 Tomou 17 tiros Como advogado E sobreviveu A esse atentado Por ter denunciado Tortura Então Ver um advogado Caído ali Me dá Uma dor profunda O que eu soube Hoje É Que ele estava Advogando Na causa Relativa A casa De Angra Que o filho Do Bolsonaro Tenta comprar Né E portanto É estranho Diria que Um civilista Um advogado De direito civil Sofrer uma violência Tão grande É algo estranho Injustificável E olhando aqueles pilares ali Veja Eu tive escritório ali Nesse prédio Há anos atrás Isso é Na porta Do Ministério Público Do Estado Do Rio de Janeiro Na frente Da Defensoria Pública E no quarteirão Da Ordem Dos Advogados Ou seja Além de atentar Contra a vida De um indivíduo Seja qualquer um Já é um absurdo É uma síntese De instituições Também Pelo que isso simboliza Fortíssimo mesmo Até Essa questão geográfica O local Onde aconteceu o crime É no coração do mundo Jurídico e institucional Do Estado Do Rio de Janeiro É importante você ter trazido Esse tema Chama atenção O Guilherme Amado Traz isso na coluna dele Que esse suposto Esse atirador Teria dito o nome dele Antes de atirar Então isso caracteriza Que realmente Não foi um engano Sabia-se o que estava fazendo Sabia E o que o Dr. Fernando Fala Ele era um civilista Portanto Não era alguém Que lidava com ações criminais Não que advogado criminal Tenha que tomar tiro Mas a gente entenderia Teria algum tipo de explicação Um pouco mais palpável Ah, defende um criminoso O sujeito não gostou da ação Da maneira como ele atuou Ou desagradou alguém Agora na área civil Isso é uma coisa Que realmente Chama muita atenção É um caso Que vai ser um caso simbólico Durante muito tempo Para a gente investigar também Sim O criminalista Geralmente Porque Tem muito destemor E enfrenta o Estado E as pessoas É mais fácil De ser vítima De crime de ódio Sim Mas um civilista É algo Que evidentemente Tem razões econômicas A matéria que mostra Que ele advogava Para um caso Ligado A luta Pela 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 Uma propriedade Gigantesca Inclusive Sob o interesse Do Filipe Bolsonaro Levanta Levanta Determinada Suspeita Não quer dizer Que tem desenvolvimento Mas todas as linhas De investigação Devem ser realizadas Então Um crime bárbaro Contra um civilista Só tem Uma razão É razão econômica De interesses Que ele afetou Vamos apurar E vamos aguardar As investigações Queria trazer aqui Então Outro tema Para a gente Conversar agora Doutor Que nos preocupa Bastante Que chama atenção Essa organização Da defesa De Bolsonaro Tentando De qualquer maneira Desqualificar O que foi dito Por Mauro Cid Na delação Premiada Então A defesa De Jair Bolsonaro Pretende agora Derrubar No Supremo A delação Premiada dele Nessa delação Vamos lembrar Que o Mauro Cid Ele revela detalhes Sobre a trama golpista No governo Do ex-presidente Lembrando que ele Era o braço Direito do ex-presidente Os advogados Alegam que o testemunho Não foi voluntário E só foi assinado Porque o investigado Estava sob intensa pressão As informações São da coluna Da Mônica Bergamo Na Folha de São Paulo Faz sentido Juridicamente falando Esse pedido Doutor É mais uma manobra Da defesa Do ex-presidente Olha Primeiro Que Essas Posições Jurídicas Nos autos Parecem Que Jogam Muito mais Para o público Externo Do que Para A possibilidade Jurídica E não há Possibilidade Nenhuma Desse argumento Ter êxito No Supremo Vamos lembrar O seguinte Primeiro O Bolsonaro Fez homenagem Ao coronel Ustra Quer falar de pressão O O seu Homenageado E admirado Colocava pessoas No pau de arara Choque elétrico Estou lendo um livro Agora De Terrível Em relação A essas torturas Que é de se descrever Choque elétrico No ânus Na vagina Coisas horrorosas Isso é Isso é tortura Vamos lembrar Do que ocorreu Na Lava Jato A Lava Jato Sequestrava as pessoas Para Guantanamo De Curitiba Isolava as pessoas Absolutamente Ameaçava as famílias Está aí a Vasa Jato Para demonstrar isso Então ali Você tem Efetivas Nulidades Inclusive Eu fui Autor Impetante De um Ambiascopos Em que houve Parecer Da Procuradoria Da República O plano do STJ Concordando Que o tratamento Na Guantanamo De Curitiba Era desumano Ali tinha razão Para isso Agora O Mauro Cid Preso legalmente Um militar Treinado Portanto É de pressupor Que esse militar Aguenta pressão Somente Porque estava preso E porque Ficou Determinado Momento Sem contato Com o mundo externo Isso é nulidade Na delação Não me parece E evidentemente Que o seguinte Que A voluntariedade Eu quero lembrar o seguinte É advogado Do Mauro Cid Um dos maiores juristas Do país César Roberto Bittencourt O César Roberto Bittencourt Além de ter livros E livros E livros De direito penal Escritos Foi perseguido Pelo Sérgio Moro Em determinado momento Foi monitorado Pelo Sérgio Moro Então o seguinte Estava com um advogado Altamente qualificado E teve uma audiência No Supremo Antes Da homologação Da delação Para demonstrar A voluntariedade Portanto É um argumento Que Com toda sinceridade Beira Ao ridículo Porque não há Menor condição jurídica De ser admitido Me parece que Está muito mais Falando para aquela Multidão Da Da Paulista Do que Com condição De conseguir Êxito No argumento Agora Rodrigo Só tem uma discordância Do que o doutor Fernando Fala para a gente Sobre os militares Aguentarem pressão A gente viu O comandante Do batalhão De operações Psicológicas Desmaiando Ao receber A abdita da Polícia Federal Só nesse argumento Eu não sei se o senhor Tem razão No resto Todo o senhor tem Doutor Fernando Mas nesse aí Eu não sei Se o vigor Das nossas Forças Armadas Resiste ao interrogatório Perfeitamente Dentro das condições legais Parece que o pessoal É meio frouxo Eu diria Eu diria Que é pressuposto Que seja treinado Agora talvez Quando ele Se deu conta De que os seus atos Golpistas Foram descobertos A perna Tenha tremido Exatamente Mas eu vou pedir aqui A experiência Que o doutor Fernando Divida com a gente A experiência que ele tem Na atuação aí Na advocacia Para analisar ainda Aquela fala do Bolsonaro No domingo Que muita gente entendeu Como uma auto-incriminação Ele fez prova Contra si próprio Mas eu queria escutar O doutor Fernando Porque o Bolsonaro Naquele discurso Vocês lembram Cita Ah veja bem Tinha minuta Mas a minuta falava De estado de defesa Estado de sítio Que estão previstos Na constituição E você teria que convocar O conselho da república Teria que mandar Para o congresso nacional Nada disso aconteceu E ele diz Golpe É tanque na rua É arma Não é por aquele caminho Lá que nós vimos Bom primeiro que Só para lembrar Que na minuta Além de estado de defesa Estado de sítio Havia previsão De prender o ministro do supremo Que era o Alexandre Moraes Aliás queriam prender até mais Depois o Bolsonaro Achou que era demais Vamos prender só o Alexandre Moraes Só o presidente do STF O resto estava tranquilo Mas eu queria entender Do doutor Fernando Aquilo foi uma estratégia jurídica Falar Porque ele não quis Conversar com a polícia federal E aí vai na Paulista E fala Foi um escorregão Ou ele escolheu Não tem saída Porque eles tem lá a minuta É uma prova material Como é que o senhor leu Como é que o senhor entendeu Interpretou aquela fala Do Bolsonaro E qual é a consequência Que pode ter para ele Veja Eu acho que o Lenin Streck Tem que ser muito escutado Porque o problema Está no seguinte As análises Toscas Sem compreender A profundidade E a delicadeza Do direito Porque Ele dá uma explicação Que Tal qual o argumento anterior De nulidade Da relação premiada Não se sustenta de pé Porque Veja Primeiro O estado de sítio Ou o estado de defesa Ele precisa de razões próprias Que não havia Para A decretação O que movia A minuta do golpe Não era A necessidade Constitucional Da sua decretação Mas Era a tentativa De burlar Para o processo eleitoral Portanto Há um vício Na origem Na fundamentação Na motivação Que inclusive Motivação É um termo Constitucional Em relação a atos Administrativos Que torna Aquilo Evidentemente Uma minuta Golpista A citação Da constituição Sobre o estado de sítio Ou a citação Do artigo 142 Da constituição Que define As forças armadas Não torna Por si só Constitucional Porque Há uma deturpação Do artigo 142 Da constituição federal Porque Evidentemente Os militares Não são poder Poderes da república Eu tenho repetido É legislativo Executivo Judiciário Do qual O poder Emana do povo Portanto A mera citação Da constituição Não torna Constitucional Na motivação E na fundamentação Fora isso Evidente O que eles queriam Era A Intervenção No tribunal Superior eleitoral Na minuta de golpe Falava Da intervenção No tribunal Superior eleitoral Que não tem previsão Nem estado de sítio Nem estado de defesa A prisão De Um Ministro do Supremo Tribunal Federal Que veja Nem o golpe O golpe Não prendeu Nenhum ministro Supremo Tribunal Federal Terceiro Não havia Ali a previsão Nenhuma De convocação Do congresso Nacional Seria uma Implementação A força Agora Para aqueles Que usam O argumento De que Desculpe me alongar De que as pessoas Que estavam No dia 8 Estavam Desarmadas E que por isso Não teriam condição De dar o golpe E ele mesmo Diz Golpe é tanque na rua Vamos lembrar o seguinte Que a invasão Dos prédios públicos E o quebra-quebra Foi um dos elementos Do quebra-cabeça Golpista Que visava Criar um caos Para que Houvesse a intervenção Ela começa lá Com a tentativa de caos Com a bomba No caminhão Enquanto o Bolsonaro Era presidente Não deu certo Por circunstância A lei e a vontade É um termo jurídico Isso Que mostra A tentativa E ela se desdobra No dia 8 Que visava Que o presidente Da república Caísse na esparrela De decretar Uma GLO E aí houvesse Efetivamente Um golpe Por dentro Do governo Lula Que não caiu E decretou Intervenção No Distrito Federal Nós não estamos Diante de um crime Impossível Que é o que eles Querem dizer Quando as pessoas Não estão armadas E etc É dizer Há um crime Impossível E não era possível Realizar Não Havia possibilidade Sim De realização Agora O plano é complexo E pela complexidade É que Isso funcionaria Como uma espécie De bomba Do Rio Centro Como uma espécie De Explosão Do gasômetro Portanto Os argumentos Do Bolsonaro Para quem entende Direitos São ridículos E para quem Estende de história Muito mais É muito bom Pois é E no depoimento A Polícia Federal Na semana passada Ele fica calado Depois ele vai A Paulista Pedir anistia Para os pobres Coitados Do dia 8 Vivian E assim Só lembrando Que a fala Do Bolsonaro Não é só dizendo Ah mas Para ter golpe Tem que ter tanque Na rua Tem que ter conspiração Conspiração É o que a gente Mais viu Meu filho A gente viu você Fazendo reunião Com o ministro Fazendo reunião Com o embaixador Fazendo reunião secreta E conversa dos seus ministros Então o que mais teve Foi a conspiração Para tentar dar golpe Até discurso pronto Para a decretação Do estado de sítio Foi encontrado Pela Polícia Federal Não vamos esquecer Vivian Esse teu argumento E tanque na rua E tanque na rua Os tanques impediram Por exemplo A polícia De ingressar E prender Os golpistas No acampamento E tanque na rua Teve tanque Mas eu ia só reforçar Ressaltar Que a Vivian falou Se ele tinha Tanto argumento Para subir no caminhão E falar Por que ele não disse Para a Polícia Federal Olha estou tranquilo Isso aqui não tem golpismo Aqui porque Aquilo tudo que ele falou Ali em cima Por que ele ficou calado Chama atenção Chama muita atenção Muita atenção Vamos aguardar os desdobramentos Então Doutor Fernando Quero agradecer Mais uma vez Sempre bom reencontrá-lo aqui No nosso noticiário Obrigada A gente se reencontra Então semana que vem Obrigada Legal Fico sempre à disposição Obrigada doutor Obrigada doutor Vamos para Brasília Agora minha gente Vamos lá Jorge Misael Pronto para a gente Conversar também Bom dia Jorge Bom dia Vivian William Rodrigo Todos e todas Que nos acompanham Bom dia Vamos lá então Deve ser analisado hoje Pela Comissão de Educação E Cultura do Senado Um projeto de lei Que cria um marco legal Para a indústria De jogos eletrônicos No país A ideia da proposta Que tem origem na Câmara E foi apresentada Pelo deputado Kim Cantaguiri Do União Brasil De São Paulo É entre outros pontos Combater a informalidade E reduzir a carga tributária No setor A relatora do projeto Na Comissão de Educação É a senadora Leila Barros E aí eu queria entender De você Por que a gente tem Que prestar atenção E ficar muito de olho Nesse projeto Jorge Vamos lá Vívia Esse projeto Está num contexto Bastante interessante De busca Por regulamentações Diversas Do ambiente digital Especialmente Nesse projeto A gente está tratando Sobre games Sobre os jogos digitais Mas não só isso Lá também fala Sobre os fantasy games Que são jogos Em que uma pessoa Coordena um grupo De robôs Para atingir Um determinado Objetivo real Comum Isso é interessante Por uma série De condições A primeira é De que forma As plataformas De apostas Jogos esportivos São visualizados Será que de alguma forma Elas se aproximam A ideia de games digitais Ou de fantasy games Então essa é a primeira Inquietude Que vale a pena A gente acompanhar E ver como vai se dar Essa discussão Aqui no Senado Federal Além disso Também tem um ponto Relevante Que ao longo desses games Aparecem diversos Banners publicitários Ou seja Oferta de serviços Produtos Majoritariamente Identificados E correlacionados Para o público Infantil E infanto-juvenil Como é que vai se dar A regulamentação Desse tipo de publicidade Vai ser uma publicidade Mais agressiva Mais política Mais ideológica Vai ser para a venda Direta de algum Outro produto ou serviço Ou seja O projeto em si só Ele trata de uma série De condições Que tem a ver Com isso que a gente Vem falando aqui Da necessidade De regulamentação Clara do ambiente digital Além disso Vívia A relatora Senadora Leila Barros Coloca lá Que o jogo digital Ele é também Uma manifestação Cultural Ele também Trata sobre Os predispostos De manifestação Cultural Nacional Então ela abre A possibilidade De que esses Games Digitais Possam ser Financiados Por políticas Públicas Como a lei Rouanet Por exemplo Então tem uma série De condições Desde a possibilidade De isenções Fiscais Mas também De um início De uma regulamentação Do ambiente digital E para tratar Sobre tramitação Ele já foi aprovado Na comissão De assuntos Econômicos Do senado federal Agora está em discussão Na comissão De educação Do senado E se for aprovado Lá o relatório Da senadora Leila Vai ser deliberado Na sequência Pelo plenário Do senado federal Então é um ambiente Bastante interessante Com uma série De conjugações De forças Mas devida A alteração Se ainda foi aprovado Pelo senado federal Volta para a câmara Dos deputados Em que vai encontrar O seu relator O seu autor Na verdade O deputado Kim Kataguiri Para fazer uma última avaliação Qual é o projeto Que vale? O projeto que foi aprovado Inicialmente pela câmara Ou o projeto que foi Alterado pelo senado federal Vale acompanhar Por todas as condicionâncias Que eu acabei de trazer aqui E é importante Mais a gente acompanhar Esse é um tema Que não mobiliza O campo progressista A esquerda Como deveria Um mercado De 200 bilhões De dólares Por ano Uma indústria Cultural mesmo Hoje em dia A gente tem jogos Eu sou gamer Então Nem é uma autodefesa Mas é uma pauta Que o campo progressista Olha muito pouco Acho que o Pedro Zambardo A jornalista Que é do campo progressista Fala bem sobre esse tema Mas a gente fala muito pouco Sobre ele E ele acaba sendo Dominado de lavada Pelos conservadores Então a gente vê Que hoje os ambientes De games Por exemplo Online São muito usados Pelos conservadores Pela extrema direita Para mobilizar Politicamente Inclusive Uma coisa Uma coisa Outra coisa Outra coisa Mas é um campo Que a gente Explora muito pouco A gente fala pouco Se apropria pouco E aí Quando a gente não se apropria A gente fala Os evangélicos Quem não se apropria Acaba não fazendo disputa E esse é um outro Cenário importante Não só economicamente Para o país Mas também Na disputa Da narrativa política É isso Na mais com as eleições Chegando aí Esse é um campo Para quem está tirando Título de eleitor Agora Oi? Perdão? Jorge, você falou comigo? O áudio Ele não está ouvindo Você está ouvindo a gente, Jorge? Estou ouvindo agora, Jorge Não? Não, o Jorge O Jorge perdeu O nosso áudio lá Mas o que eu estava dizendo Só Até porque eu tenho um filho Também que é gamer Que gosta muito Desse tipo de diversão E está tirando Título de eleitor Agora 16 anos de idade Então A gente também Precisa prestar atenção Nesse tipo de projeto E como ele impacta Essa galerinha Que está tirando Título de eleitor Agora também É a sociabilidade É uma palavra assim Mas enfim O contato social A maneira de se Interagir Passa muito pelos games Nas gerações aí Que estão hoje Por volta de 20, 30 anos Passa muito Até na pandemia Eu ficava preocupado Porque eu vi Meu filho ali Pô, ele está sozinho Ele não estava sozinho Ele estava jogando E conversando com os amigos Então uma vez Eu falei isso até Eu fico preocupado Ele fica muito tempo Sozinho no quarto Não está sozinho Está, né? Mas de outra maneira Também não está Porque na nossa época Ficar sozinho no quarto Era ficar sozinho no quarto Agora você fica sozinho Mas você está jogando Você está interagindo Você está conversando E comentando o jogo E outros assuntos Enquanto está jogando Então a sociabilidade Passa por ali Como antigamente As pessoas sentavam Para jogar carta E conversavam sobre a vida Enquanto estavam jogando Sim, a diferença é essa coisa Agora de que atravessa fronteiras Vai para além Você sabe quem está do outro lado Exatamente Aquele ambiente Que você está conversando ali Jorge, você quer acrescentar Mais alguma coisa Antes da gente finalizar por aqui A gente perdeu o seu sinal? Legal Eu só queria colocar Esse todo o contexto A gente vem falando muito sobre isso Essa necessidade do ambiente digital Ser acompanhado Ser regulado Ser tipificado penalmente Então o projeto Não pode ser olhado De uma forma isolada Além disso Trazer esse aditivo De também olhar o jogo digital Não só pela plataforma eletrônica Mas também Para uma manifestação cultural Como a própria relatora colocou Então é um debate Sim que vale a pena É um debate atual Que pode influenciar Uma série de jovens E também adultos Mas também Todo esse cenário De necessidade De um novo ambiente digital Vale a pena acompanhar Estaremos por aqui Muito bem Então Jorge Obrigada A gente acompanha contigo então Amanhã voltamos A se reencontrar aqui Um beijo para você A nos reencontrarmos Ou melhor Até amanhã Um beijo Tchau, tchau Tchau, tchau Vamos dar aquela girada Pelas últimas notícias? Oi Lucas Bom dia, tudo bom? Bom dia, pessoal Maravilha Vamos começar então Com o saldo da manifestação Para Bolsonaro Cláudio Couto E Gessé Souza Respondem É isso Vivian O ICL Notícias Nosso portal Fez uma pergunta Para dois especialistas Sobre qual o saldo Na manifestação Do último domingo Para o ex-presidente Jair Bolsonaro E essa reportagem Detalha um pouco Os dois pontos Dessas falas Do Gessé Souza Que é colunista Do ICL E do Cláudio Couto Que é cientista político E também já está aqui Muitas vezes aqui no ICL Falando com a gente Para o Gessé Souza O Bolsonaro Sai um pouco Das cordas Momentaneamente Ao mostrar Que ainda tem Um apoio importante Que é o verdadeiro Chefe Da extrema direita Mas o Gessé Aponta ainda Que o destino De Bolsonaro Já está traçado Porque ele já foi Pego no contrapé E vai ser muito difícil Mudar o curso Do trem Que caminha Na direção Da sua condenação Já para o Cláudio Couto O saldo do ato É neutro Porque teve Um público grande Mas ninguém esperava Que fosse diferente Ele enxerga Que Bolsonaro Foi bem sucedido Ao mostrar Que consegue Ter uma base Organizada Em seu favor No entanto A mobilização Não vai mudar Um milímetro Sequer Do curso Do processo No judiciário Segundo O Cláudio Couto Ninguém vai deixar De fazer O que estava fazendo Ou que já planejou Do ponto de vista Da investigação Por causa Da reunião De bolsonaristas Na Avenida Paulista Lucas A gente tem aqui Também No nosso portal A reportagem Da Gabriela Moncal Do Brasil de Fato Nessa parceria Que a gente tem Que fala Da violência Nessa operação Da polícia Na Baixada Santista E que o Ministério Público Então recebeu agora Um relatório Sobre as execuções E a tortura Na operação Escudo E eu queria Que você falasse Um pouco Sobre esse documento Também Que traz Entidades Mostrando abusos Que foram realizados Durante essas operações É isso Vivian Organizações Da sociedade civil Entregaram Ao Ministério Público De São Paulo Esse relatório Sobre violações Policiais Cometidas Na Baixada Santista Durante essa operação Escudo Da Polícia Militar Do Tarciso de Fretas Essa reportagem Traz detalhes Do documento E aponta Que são ao menos Oito execuções Sumárias Além de torturas Abordagens truculentas Invasões de domicílio Tem o caso De um homem Que levou dois tiros A queimar roupa Da Polícia Militar É um homem desarmado Então foi uma situação Muito grave Que mostra um pouco Dessas violações A ofensão policial Decretada pelo Tarcísio Matou 33 pessoas Desde o dia 2 de fevereiro E há um detalhe também Dentro dessas oito Execuções sumárias A casos De duas vítimas Fatais Que tinham Deficiências Então pessoas Que precisavam De muletas Para se locomover E que também Foram assassinadas Sumariamente Pela Polícia Militar Do governador Tarciso de Fretas Vamos acompanhar Como é que vai ser O desdobramento Das investigações Do Ministério Público A partir desse relatório É muito importante Porque a gente vê Que a violência Na Secretaria de Segurança Continua avançando A gente não vê Um recuo Por parte Do governo de São Paulo Não vê Exatamente O Rodrigo quer chamar A atenção aqui Para mais uma reportagem Da coluna Da Juliana Dalpiva Eu passei por ela Na abertura do programa Com reportagem Da Carla Gamba Que é importante também Traz uma denúncia Muito séria Não é Rodrigo É A Juliana Dalpiva Acaba de subir Essa reportagem Está aqui A mensagem É do Twitter Mas está também No site No serienoticias.com.br E mostra Troca de mensagens Entre o Mauro Cid E um outro militar Em que eles conversam Sobre a articulação Dos hackers A articulação dos hackers Que estavam ajudando A turma Do Bolsonaro A construir Aquele discurso Falso De que as urnas Eram inconsistentes E Um desses hackers Inclusive diz Que foi procurado Por agentes da Abin Com a intermediação Da Damaris Da senadora Damaris Então é uma matéria Importante Para a gente Olhar Puxa um outro fio E pelo que eu entendi Eu queria depois A Juliana certamente Vai trazer mais detalhes Mas não é o Delgatti Não é o hacker Delgatti Pelo menos ele não está citado Nominalmente São outros hackers Então a Abin E a turma do Mauro Cid E o Mauro Cid Diz para o interlocutor Nestas mensagens Que estão lá Nos relatórios da PF Estão lá Diz Foi o nosso pessoal Que fez isso aí Então o pessoal O que ele chama De nosso pessoal Abin Militar Estavam na trilha De encontrar hackers Que justificassem O discurso De que as urnas Eram fraudadas Não foi só o Delgatti Então houve aqui Uma outra ponta Uma outra tentativa De construir esse discurso Pois é Teve o envolvimento Também da Damaris Tem uma história E ela traz aqui também Que parece que Um deles Um desses hackers A tia de um deles Frequentava a mesma igreja Da Damaris A Damaris Passou ali o telefone De um assessor Tem um rolo aí É isso Tá lá no site Né Lucas É isso Rodrigo Atualizações Sobre esse caso Devem continuar Durante o dia Informação importante Que a Juliana Dalpiva Traz aí pra gente Vamos continuar Vamos continuar acompanhando No nosso portal Maravilha Então Obrigada Lucas Amanhã a gente Se encontra aqui Querido Valeu Lucas Até amanhã pessoal Obrigado Maravilha Bom pessoal 10 horas e 24 minutos Vocês sabem né Tá chegando Quinta-feira Tá aí O Edu já passou por aqui Deu recado então Desse curso Dessa aula Importantíssima Que a gente tem Vou trazer aqui Um pouquinho mais De detalhes pra vocês É uma mega novidade Vem aí então Essa nova formação Completa com Eduardo Moreira O empreendedor mestre Presta bem atenção aí A gente sabe E a gente repete aqui Várias vezes E vocês são impactados Por isso também Nas redes sociais Principalmente Que aqui no Brasil A gente tá cheio de gurus E coaches de empreendedorismo Vendendo aqueles falsos sonhos Que muitos de nós caímos Por isso o Edu Que venceu o Prêmio Ibest Como o melhor influenciador Em economia e negócios do país Vai lançar essa formação Em empreendedorismo E gestão de negócios Que é muito melhor Muito mais barata Que qualquer MBA Ou mentoria Que você vai encontrar por aí Ele vai contar Tudo o que ele sabe E o que ele faz No dia a dia Nas empresas Em que ele é sócio De gestora E daquele jeito Que você já conhece Que o Edu faz isso muito bem Sem enrolação Com ciência E obviamente Com foco Em resultado Então não perca tempo Se inscreva agora No nosso link Tá aí pra você Então E cln1.com.br Atenção Isso é muito importante Os 50 primeiros Que mais indicarem pessoas Vão ter oportunidade De fazer esse curso De graça Então corre lá Então corre lá Manda pra todos Nos seus grupos Nos seus grupos Já é o suficiente Pra você entrar Nessa disputa E você pode ser Uma das 50 pessoas Que vai fazer esse curso De graça Vamos ouvir a mensagem Do Edu? Nos últimos anos A gente construiu Uma empresa No segmento de mídia E resolveu lutar Contra os gigantes As pessoas mais poderosas Do Brasil Hoje a gente já é o líder Nacional de audiência E nunca teve um mês Que a empresa Tivesse rodado no negativo Tem muita gente Que eu vou conversar Que diz Eduardo Não fica falando aí Para as pessoas Como é que você faz As coisas não Se não vão te imitar Eu penso o contrário Eu acho que todo mundo Devia saber exatamente Qual o nosso método De trabalho Para que mais pessoas Pudessem hackear o sistema E vencer o capitalismo Para a gente poder Construir uma coisa diferente Eu decidi fazer um curso Onde eu vou ensinar Tudo que eu sei E que eu faço No meu dia a dia Para tocar as empresas Onde eu sou sócio E gestor Para você poder participar Da aula inaugural Dessa formação Que é única Aqui no Brasil É só você se inscrever No link Que vai estar aqui Em cima Ou aqui embaixo A aula vai acontecendo Dia 29 de fevereiro Uma quinta-feira Às 8 horas da noite Ninguém pode deixar De participar Clica no link agora Se inscreve Em poucos segundos E chame seus amigos E amigas também Para participar Olha teu celular aí Você que faz parte Do nosso grupão De WhatsApp Que o link já está aí também Tá? Então clica lá E compartilha Com seus amigos Familiares Enfim Com todo mundo Que você puder Porque vale a pena É uma baita formação A gente conta com vocês Diga, Rodrigo É isso, Vivian Eu nas minhas redes Aqui também Humildemente Estou ajudando A espalhar A ideia desse curso E as pessoas Olham Mas empreendedor Mas eu não sou empresário Empreendedor Não é coisa de empresário Assim A ideia de empreender Se você vai organizar Uma associação de bairro Se você vai organizar Enfim Qualquer atividade Se você quer fazer uma ONG Se você quer melhorar A associação dos pais Na escola do seu filho É bom Essa ideia de empreender Então o Edu Traz isso Com conhecimento Até lembrei No vídeo que eu gravei O Martí Porque o Instituto Conhecimento Liberto É uma frase Do José Martí O líder cubano E ele morou Nos Estados Unidos E ele tinha uma frase Quando ele volta Para lutar Pela independência De Cuba Ele falava assim Eu morei Na barriga do monstro E eu conheço As suas entranhas O Martí Porque ele tinha que lutar Contra os Estados Unidos Na independência Então o Edu De alguma maneira Conhece Ele viveu na barriga do monstro Ele conhece por dentro Trabalhou nos grandes bancos Em grandes Enfim Empresas Na área financeira E vai trazer Esse conhecimento Então Para você mudar o mundo Você precisa conhecer Profundamente Como é que ele funciona Não adianta você mudar Sonhando Tem que saber na prática Então quem teve lá dentro Muitas vezes pode trazer Isso com muito mais Capacidade Com muita mais propriedade Muito mais propriedade Para a gente Maravilha A primeira aula Já é agora Nessa quinta-feira A partir das 8 horas da noite Ao vivo Com o Edu Deixa eu agradecer A nossa audiência Hoje a gente foi bem Para caramba também Chegamos lá Enquanto? É o novo normal Quase 40 mil pessoas 38 Muito bom Super obrigada A galera que vem Toda manhã Aqui com a gente Depois a gente recebe Nas nossas redes Também o pessoal Estou aqui Estou aqui Assistir Muito bom Então obrigada A Maria Matos Ao Tomás Rocha Ao Victor Casale A Jacira Moraes Ao Jaime Piloni Paulo Eduardo Andrade De vez em quando Então o Gabi Arrasando demais É coração mesmo Para você Arrasando É uma empreendedora Do podcast É ela mesmo É a nossa querida Gabi Então parabéns E o Gabi E hoje realmente Gente imperdível O Em Detalhes Na sequência A gente tem a nossa dupla Também que manja Tudo de investimento Vocês vão conversar E vão assistir Então mercado de investimentos Com a Débora E com o André E logo depois Gente Porque assim Nunca é demais Dose dupla De William De Luca A gente tem O rolê ICL Com ele e com o Guga Nunca é demais Dose dupla De William De Luca Disse ninguém Mas o programa Daqui a pouco Vai estar bem legal A gente separou Ainda mais repercussões Sobre o ato Do Jair Bolsonaro O ato De pedido De anistia Do Bolsonaro Vamos falar bastante Sobre esse assunto E outros Sabiam que o Lula Teve no ato Do Bolsonaro Um dos clones Que você sabia Que tem oito clones Do Lula Um deles Teve no ato A gente flagrou Nós vamos mostrar No rolê ICL de hoje E o beijo O beijo do Bolsonaro O beijo Foi uma delícia A gente vai mostrar Tudo bem É hora do almoço Mas a gente tenta Não mostrar agora No programa Mas vamos mostrar O beijo de amor De Jair Bolsonaro É amor puro aquilo Puro Ai Da manhã Gente Eu acordei pensar Nessa cena Até amanhã Tchau 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 Bolsonaro 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 Esse ano Algo que muitos diriam Ser completamente improvável Ou talvez até impossível Aconteceu Eu ganhei o prêmio De maior influenciador De economia e negócios Do Brasil E isso me deu A certeza De seguir em frente Com o projeto Que eu tinha há muito tempo Criar um curso De formação empreendedora Mas uma coisa séria Com prática Nada de coach De final de semana Um curso que trouxesse Os conceitos De vendas Marketing digital Contabilidade Finanças corporativas E tudo mais Que alguém precisa Para conseguir Ser bem sucedido Numa área Onde as chances São muito pequenas Para você participar De graça Da aula inaugural Desse curso Onde eu vou passar Por todos os conceitos Básicos É só você clicar No link aqui em cima Ou aqui embaixo A aula vai acontecer No dia 29 de fevereiro Uma quinta-feira Às 8 horas da noite Todo mundo tem que participar Eu vou ensinar Para vocês Como hackear o capitalismo Com as regras dele E aí E aí E aí E aí